Vamos começar de novo então, dia 8 de maio 2014, a gente está começando a sexta aula da turma básica, aula individual, já é o sétimo encontro e lembrar vocês que nosso próximo encontro é segunda-feira, não é terça, porque nós vamos ter, vai ter uma palestra, vai ser na segunda, ao invés de ser dia 13, é dia 12, de tarde, minha morada, então eu vou lembrar isso também quando o pessoal chegar, está ouvindo bem aí, Filipe? Estou ouvindo bem, quem está mais perto do microfone, estou ouvindo melhor do que o mestre, está um pouco mais afastado. Não, sabe por quê? Está ao contrário aqui. Então, vira para cá, porque aí eu vou falar, eu vou falar para cá, de trás, porque aí eu falo para frente, está ouvindo melhor agora? É, porque eu estava falando de lado, né? Bom, então, nós vamos entrar hoje na... e tem o pessoal que pode escutar depois da gravação, nós vamos entrar hoje, é... vou relembrar vocês, nós tivemos uma primeira fase, filosofia, que na verdade, essa fase da filosofia, a gente trabalha com uma discussão de modelo mental, de tentar trabalhar e fazer uma revisão do modelo mental que a gente tem, em alguns aspectos, né? a dificuldade de perceber a realidade de percepção e a dificuldade de... é... de... fazer uma discussão ética, né? de diferença de ética moral. E depois a gente entrou no segundo aspecto do nosso trabalho, que foi a parte teórica. para vocês poderem alinhar com a teoria sobre governança 3.0. A ideia é de que a gente está entrando em uma nova governança. Vocês vão me perguntar o seguinte, né, pô? Olá, boa tarde. Boa tarde. Estamos todos presentes. É isso aí, os que sobreviveram. A maioria sobreviveu. Bom, claro. Então, é... O que que acontece? Acontece o seguinte, o... Eu estava até escrevendo isso hoje no blog. Para a gente poder chegar e começar a atuar nessa nova governança, a gente vai ter que fazer essa subida de montanha. Vocês vão dizer o seguinte, Ah, essa teoria que a gente está alinhando aqui é a melhor teoria do mundo? Com certeza não é. Mas é uma. Você tem que escolher alguma. Você tem que partir de alguma coisa. Você tem que dizer, olha, me parece que é mais ou menos isso. E aí você vai apostar naquilo. Porque o que acontece normalmente nas organizações é a organização escolhe um cenário sem parar para pensar. E vai fazendo coisa. Então, por exemplo, a maior parte das organizações está olhando para esse mundo digital e qual é a conclusão que está chegando? Olha, isso aí é moda. Vamos deixar passar o vento que isso aí vai passar. Como já passaram outras coisas, vai passar também. Essa é uma... Essa é uma decisão a partir de uma reflexão de baixa qualidade. Mas é uma decisão. Sim ou não? Não. Foi uma decisão que o cara tomou. Ah, não. Isso aí é uma coisa que vai passar. Isso não vai alterar nada. Então, por exemplo, a IPLAN, por exemplo, em termos de estratégia. Antes da gente começar o trabalho do curso, como é que ela vai se reposicionar a partir desse mundo novo que está entrando? Quando as pessoas têm dados abertos, por exemplo, essa discussão de dados abertos, colaboração do cidadão. aí entra alguém aqui, uma secretaria, e fala assim, olha, eu quero um projeto de colaboração. Quem vai fazer isso? Como vai fazer isso? De que forma vai fazer isso? Quais são as premissas para trabalhar essa colaboração? O que o cidadão faz com essa colaboração? Como é que a gente mexe com isso? Como é que vai fazer? Então, você vê que, na verdade, você não tem a discussão. Você não tem a discussão. Então, quando a gente está fazendo esse trabalho aqui, o que é? Eu trago vocês para a gente fazer uma sala. Dentro da sala de aula, a gente começa a fazer essa discussão. A gente começa a fazer, bom, olha só, galera, tem aqui essa visão, está aqui a ideia, olha o que a gente assistiu aqui em relação a isso, etc. Beleza. Colocou lá a teoria. Maravilha. Então, a gente chegou a uma conclusão com a teoria e a gente vem alinhando isso com todo mundo, que é, nós estamos entrando em uma nova governança. Então, não é uma coisa assim do tipo, as organizações estão vindo, vão fazer um pequeno ajuste e aí vai continuar. Não, avaliação bem, a gente está fazendo o seguinte, nós estamos vivendo hoje uma ruptura das organizações. Aí você vai falar assim, mas, pô, peraí, ruptura como? Ah, você está fazendo uma ruptura parecida quando entrou lá atrás, sei lá, uma situação ou outra, não, é um tipo de ruptura que a gente ainda não viveu. Que as organizações, desde que foram criadas em 1800, a partir da Revolução Francesa, desde lá, nós nunca tivemos uma ruptura dessa. Essa é a teoria que a gente está desenvolvendo. Isso foi o que a gente começou a trabalhar. Aí, quando a gente começa a falar disso aqui, a gente começa a dizer o seguinte, olha, essa é uma análise que você vai fazer. Se a gente faz essa análise, como consequência disso, isso aqui é estratégia, eu vou ter que definir aqui uma metodologia de ação. Por que eu tenho que fazer aquele babá lá todo, passar o filme do Lutero, falar para vocês tudo aquilo? Por que eu tenho que fazer isso? Porque se vocês, para poder a gente começar a falar de hoje metodologia, quando eu começar a dizer por que a gente está fazendo desse jeito, vocês vão dizer assim, por que está fazendo desse jeito e não está fazendo de outro jeito? porque tem um cenário disruptivo. Se não fosse um cenário disruptivo, tem várias coisas que as pessoas já, ao longo do tempo, já fizeram aqui no passado e já resolveram problemas parecidos com esse de uma outra maneira. E a gente está tendo que inventar uma nova forma de resolver esse problema. Eu tive que fazer uma palestra do pessoal de turismo, falei, gente, vocês já passaram por várias crises, só que essa crise é uma crise específica, é um tipo de, digamos assim, câncer, não acho que é um câncer, é o contrário, digamos assim, é um tipo de doença, é um tipo de crise que a gente tem, que é uma crise diferente, que exige uma vacina diferente, nada além disso. não é uma coisa para pegar em cima da ponte e pular da ponte, não, tem como ajudar a resolver. Não é para se esconder, tem como ajudar para responder. Então, todo o trabalho que eu fiz com vocês até então é para a gente poder chegar na metodologia. Teve alguns alunos aqui que chegaram assim para mim e falaram assim, pô, sabe uma coisa que eu vou falar para você, eu sou uma pessoa muito prática, sou uma pessoa muito prática, eu sou uma pessoa, eu gosto de fazer as coisas, eu não tenho muita paciência para essas discussões não, eu sou muito prático. Aí eu falo assim, tudo bem, você é uma pessoa prática, vamos supor, a gente decide que vai ter que atravessar para uma ilha e você já quer logo atravessar para a ilha. Aí quando você chega do outro lado da ilha, você chega na ilha, você fala assim, não era para vir para a ilha. Então você é uma pessoa muito prática, fez a canoa, montou, fez, chegou na ilha, fala assim, cara, não era para ter, nessa ilha, não tem nada a ver da ilha nessa ilha. Por que eu não parei para pensar se eu tinha ou não tinha ir para a ilha? Porque eu sou uma pessoa prática, mas antes da discussão prática, tem que dizer o seguinte, para que eu vou para lá, por que eu vou para lá, como eu vou para lá, e qual é a ilha que eu tenho que ir. A pessoa só quer se movimentar, eu quero me movimentar, eu quero me movimentar. Vai para o lado errado, vai para o lado errado. que eu vou para o lado errado. quando a gente tem uma situação de ruptura como a gente está vivendo, a gente precisa fazer essa estrutura toda de discussão para a gente poder justificar a metodologia. Então, quando a gente começa a falar de metodologia, tomara que o tomara que o Felipe lembre que está no webcam, daqui a pouco ele vai lá assim, pô, agora eu tomo um banho aqui. O Felipe levantou, batata. Fica tranquilo, fica tranquilo, não vou passar não. Então, eu até vesti uma roupa. É isso aí. Pô, que bom. Eu te agradeço, obrigado. Então, o que que acontece? Eu estou falando isso para vocês porque normalmente quando a gente faz esse trabalho, muita gente pode se perguntar, pô, mas precisa desse curso tão longo? Será que outro dia no início do curso a pessoa falou, ah, mas isso aí eu faço em 10 minutos eu faria essa discussão. Mas não é uma coisa assim, simples de você pegar pessoas que nem vocês que estão há 20 anos trabalhando no modelo de organização e dizer agora, agora é o seguinte, está mudando tudo, vocês entenderam? Agora vamos partir para outra, está todo mundo sabendo a parada, então vamos. a gente tem que ser respeitoso, eu digo sempre o seguinte, o cara quando ele entra no mar, ele tem que ser respeitoso com o mar, se o mar está de ressaca, ele tem que ser respeitoso com o mar, se o cara entra em qualquer mar, não, isso aí é molinho, não pode se afogar, então a gente tem que ter essa noção. Então todo esse trabalho que a gente fez até agora, na verdade, o trabalho todo foi para chegar na metodologia. Muita gente acha que fazer as coisas não tem uma metodologia, essa é uma outra fantasia. O cara que quer ir para a ilha, ele acha que não tem uma metodologia, mas tudo tem metodologia. E quando você não para para pensar na metodologia, é uma metodologia que você não parou para pensar, mas é uma metodologia. Eu não gosto de parar para pensar, então a sua metodologia, eu não gosto de parar para pensar, mas isso é uma metodologia. O cara chega aqui assim, pô, eu preciso invernizar uma mesa. Preciso invernizar uma mesa. Ah, você vai invernizar uma mesa? É de bom tom que deu uma lixada antes. Então invernizar a mesa, parte número 1, invernizar. Parte número 2, qual é a lixa que você vai escolher? Tem vários tipos de lixo. Isso é metodologia. Uma lixa tem o resultado A e uma lixa o resultado B. Depende, pode ter para um determinado tipo de madeira lixa A e para outra madeira lixa B. O cara com o tempo ele vai aprendendo aqui. Né? Depois que ele lixa a mesa, é de bom tom que ele vai, então, passar o verniz. Mas não tem só o verniz, tem vários tipos de verniz. E determinada madeira perde um tipo de verniz, a outra madeira perde outro tipo. Isso é quem que é isso. É tudo o outro. Então, o profissional, digamos assim, que vai ficando mais sofisticado, ele vai ganhando, vai aprendendo e vai definindo a metodologia. Mesma coisa o carpinteiro, o marcineiro. O cara tem lá uma bancada enorme de ferramentas. Por que ele usa uma determinada serra numa coisa e usa outra serra na outra? Porque o cara tem a metodologia. Então, quando eu comecei a fazer essa discussão com a galera, a gente, então, chegou, ótimo. O cenário é disruptivo. Esse é um diagnóstico. O cenário é um cenário de continuidade ou é disruptivo? Eu, quando nasci o livro em 2006, chamava Conhecimento em Rede. O livro era o seguinte, a metodologia do livro. O livro era que nem esse livro atual, que o Felipe não vai devolver para ninguém. E agora sim, hein? Então, esse livro tinha... Positivo e Operante. Então, o que é que acontece? Nós tivemos nos dois livros que eu lancei, tanto em 2006 como em 2013, tinham duas coisas. Cenário, metodologia. Nesse livro de 2006, isso que eu quero começar esse trabalho com vocês aqui. Para a gente falar de metodologia. Só quero dizer para vocês o seguinte, Nepô não acordou de manhã, escovou o dente e falou assim, vou fazer desse jeito porque eu acho bacana. não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. De 2006 até 2013, quando eu lancei o outro livro, eu apanhei que nem cachorro. levei pedrada, paulada, água quente, chute, entendeu? Apanhei, apanhei, apanhei muito. Sabe por que que eu apanhei? Sabe por que que eu ganhei muita cacetada? Porque nesse livro aqui, de 2006, que eu não escrevi esse livro, eu psicografia esse livro. Uma entidade baixou minha psicografia esse livro em 2006. Antes, essa entidade já desencarnou, não existe mais. Fui no País Santo e ela saiu fora. Esse livro de 2006 tinha um erro de cenário. E por sua vez, tinha um erro de metodologia. Sabe qual foi o erro de cenário de metodologia em 2006? Às vezes a pessoa fala, comprei que esse é o livro de 2006. e eu falei, aquele livro não foi eu para escrever não, se eu me desculpe. E eu leio em nome. Ah, como assim não? Eu falei, eu não, e aí foi um. Foi uma outra entidade que baixou em mim e psicografou e tal. Porque esse livro aqui me trouxe muitos problemas. E eu vou dizer para vocês esses problemas e por que que a gente na implanta não pode repetir os problemas. Porque agora eu já sou cachorro escaldado. Quando eu venho para cá, eu não venho para cá para dizer para vocês porque eu achei bacana. Não foi isso. Eu vivi muito acacetado para chegar à conclusão que não dava certo. Tinha um erro. E a gente tem que dizer claramente quando a gente erra, porque senão a gente continua repetindo o erro. Segundo o Einstein, ele diz o seguinte, essa realidade é continuar fazendo a mesma coisa achando que vai dar um outro resultado. Então o que aconteceu? Qual foi o erro de 2006, desse livro conhecimento em rede? Qual foi o erro? O erro estava no cenário. E quando você tem um cenário errado, a metodologia está errada. Se eu chego para um cara e falo assim, meu irmão, você está com a pneumonia, eu vou dar um antibiótico para o cara. Certo ou errado? Mas se eu digo assim, você está com a tosse, eu vou dar um xarope. O diagnóstico tem a ver com o tratamento. Se o diagnóstico está equivocado, o tratamento vai ser equivocado. Essa é a relação de teoria com metodologia que as pessoas não gostam. As pessoas não gostam, não, eu sou uma pessoa prática, mas peraí, cara. Se você não tem o diagnóstico, como é que você já quer fazer o tratamento? Você vai ficar tentando? Vai gastar muito mais dinheiro e é capaz de até matar o paciente. As pessoas não veem que tem uma relação. Então, todos os meus livros têm essa relação. Cenário, metodologia. Se tem um erro no cenário, a metodologia tem um erro. Qual foi o erro do cenário que eu tive em 2006? O erro de cenário está aqui. Olha o erro de cenário que eu tive. O erro de cenário é o seguinte. Na ruptura? Na ruptura. O meu erro em 2006 é achar o seguinte, que era uma continuidade. Que as organizações continuariam tranquilamente guardas. e que a gente precisaria fazer uma metodologia porque se eu implanto projetos colaborativos dentro da organização, esses projetos colaborativos dentro da organização vão fazer tanto sucesso que as pessoas vão levantar os caras colaborativos, vão dar medalhas para esses caras porque vai ser um negócio fantástico. porque as pessoas vão achar aquilo o máximo do máximo do máximo. E aí o que acontece? Aconteceu um projeto que foi o projeto que mais estudei esse projeto aconteceu o seguinte. Você tem aqui setor A setor B e setor C. Então nesse livro aqui de 2006 a nossa ideia era o seguinte. A gente pega um setor B e implanta a colaboração no setor B. E isso aqui vai influenciar o setor A o setor C depois o D depois o E. E todo mundo vai é como se fosse uma revolução cubana. Invade-se a maestra faz uma guerrilha e sai depois tomando todos os postos. dentro da organização. Guerrilha colaborativa para fazer e tal. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte. B precisa de A dentro dos processos e C precisa de B dentro dos processos. Aí o que começou a acontecer? A e C começaram a dizer para B meu irmãozinho deixa eu falar uma coisa para você colaboração da porta para ir. Para cá não. Porque o processo aqui funciona da seguinte maneira a gente não quer esse colaboração. Não é isso que a gente quer. Nós não estamos querendo isso. e aí começaram a começaram a boicotar o projeto de colaboração. E comecei a ver que o projeto de colaboração não podia ser o projeto de colaboração internacional. Não é uma coisa assim que você planta num setor e todo mundo sai fazendo. Não, porque um setor tem um processo de trabalho que um depende do outro. Não dá para um trabalhar de um jeito e o outro trabalhar de outro jeito. aí eu falei cara quando chegou em 2010 que já tinha quatro, cinco anos tentando fazer esse troço eu entrei em crise. Falei cara tem mais o que fazer nesse mercado vou vender disco vou pegar um táxi porque não não funciona raja o livro para de brincar com isso não tem não funciona joga fora não tem condição então parei de fazer consultoria não comecei a não fazer mais consultoria só dando aula explicando o que está acontecendo e tal mas parei de fazer consultoria não tem condição de fazer consultoria porque não funciona a teoria não funciona aí eu falei bom então se não funciona e eu tentei isso em vários lugares o problema não está na metodologia está na visão tem alguma coisa errada na visão o que que eu tenho que refazer na visão para chegar e funcionar aí que eu comecei a ver que a gente começou a trabalhar com essa ideia da governança da espécie eu comecei a entender que a ruptura que a gente está vivendo hoje não era uma ruptura de continuidade da governança das organizações não se tratava de uma tecnologia que ia mudar alguns processos da organização era uma tecnologia que seria capaz de mudar as organizações por inteiro a maneira de resolver problemas daí pra frente não é mais a mesma maneira de resolver problemas eu não tenho mais a mesma maneira de resolver problemas eu incorporo o usuário com a colaboração dos usuários eu incorporo a colaboração dos profissionais internos eu jogo um algoritmo no meio desse processo no modelo tipo taxibit compara agora que vocês viram o taxibit a cooperativa com taxibit eu estava querendo implantar a colaboração na cooperativa e o cara da cooperativa no meio do caminho meu irmão pegava três motoristas de táxi aí vamos colaborar não sei o que os caras vão sai fora então o que aconteceu essa parte aqui do livro de 2006 não estava e a metodologia não era coerente então quando eu nasci o livro em 2013 eu tive que começar a refazer o cenário e aí eu comecei a dizer que pela experiência que eu tinha tido caiu um livro nas minhas mãos que chamava mídias sociais na organização os caras fizeram a Gartner fez uma pesquisa nos Estados Unidos eles entrevistavam 400 empregos 400 90% implantou colaboração e não funcionou então eu falei cara então o Nepô não está sozinho não é maluco sozinho e aí começou então a refazer em 2013 eu sentei para fazer o livro e comecei bom a gente então tem que refazer a teoria e aí ao refazer a teoria comecei a chegar à conclusão de que a metodologia ela tinha que ser uma metodologia disruptiva eu não poderia implantar colaboração dentro da organização eu não posso pegar por exemplo lá o Santiago pegar lá e botar no Santiago no setor do Santiago a colaboração agora você vai esse é o setor que a gente vai experimentar a colaboração porque o teu setor fala com o dele fala com o dele fala com o do Felipe e aí vem a base por isso que eu quero mostrar para vocês é o seguinte aí vem a base da metodologia para a implantação do laboratório quando a gente começa a trabalhar a ideia do laboratório a ideia do laboratório ela vem como uma ideia uma saída para criar um pequeno núcleo que trabalhe 100% dentro da nova cultura porque não é é como se fosse assim vamos supor que você tenha uma floresta pega uma ideia de uma floresta você tem uma floresta que você planta árvore para fazer papel está certo? tem horas que você vai para o laboratório transgênico e tal vai melhorando aqueles pinheiros que você tem ali mas chega uma hora que o cara fala cara tem um pinheiro para você cortar um eucalipto para você cortar que vem da Ásia que é muito melhor do que esse que você está fazendo então não se trata de mexer no pinheiro no eucalipto que você está trabalhando você vai trabalhar com outro eucalipto como é que você vai fazer? você vai criar uma muda um setor de muda vai colocar aquilo ali para crescer numa área separada vai fazer os testes todos com aquilo ali e aos poucos você vai alargando para mudar a floresta inteira mas você não pode naquela área que você vai plantar ali misturar o eucalipto atual com o antigo porque são dois eucaliptes diferentes você tem que isolar a área aí começamos a fazer um trabalho de que a metodologia para a implantação desses projetos teria que ser uma metodologia de um laboratório de inovação fora da estrutura da organização não poderia ser embaixo de nenhuma diretoria não poderia ser embaixo de nenhuma gerência não está subordinada ninguém não poderia ficaria subordinada a própria organização mas não seria um setor dentro da organização teria que ser algo construído com liberdade para praticar a nova cultura sem estar dentro do negócio mas aí nesse caso ela teria que não ser dependente nem ninguém depender dela exatamente para ela poder fluir exatamente se não se ela começar se os outros dados dependerem dela e chegar a um esquema diferente como você mesmo falou vai dar errado do mesmo jeito não pode ter uma continuação de processo então por exemplo se ela fosse a parte ali realmente uma caixinha um tracinho exatamente é uma semente uma muda e a ideia a ideia da muda e da semente é a seguinte isso é uma coisa importante a ideia da muda e da semente é e aí que vem a parte mais sofisticada do negócio se eu estou numa organização A e tenho que construir uma organização B a partir do cenário que eu estou construindo e eu tenho que migrar de A para B eu vou criar aqui um ponto um túnel para fazer essa migração de A para B então o laboratório eu chamo esse laboratório do ponto de vista metodológico teórico científico de um laboratório de migração é como eu chamo no meu laboratório lá dentro do meu estudo a gente aqui chama de laboratório inovação colaborativa digital porque na hora que você começa a trabalhar você às vezes muda o nome para ficar um negócio mais palatável para a maioria das pessoas mas esse laboratório é um laboratório de migração então a ideia da construção do laboratório é a ideia essa é a minha visão você vai ter dois pessoas trabalhando nele hoje três quatro dez vinte e daqui a x tempos aí o plano inteiro estava trabalhando no B não vai jogar entendi mas aí dando eu continuar essa partezinha nessa caixinha que está fora como é que é a relação dela com os outros departamentos tipo assim ela hoje os departamentos não precisam dela para tocar a vida dele normal na construção rotina mas ela vai precisar de determinadas informações para poder ir crescendo como se fosse a água a areia como é que é essa relação porque ela hoje ninguém vai falar na minha trabalha agora agora não posso dar atenção como é que existe isso essa busca de informação você aos poucos e se infiltrando ali entendeu mesmo sem eles precisarem de você no caso você precisando deles ainda dá um exemplo entendeu qualquer projeto qualquer projeto que a gente lance vai ter que perder e você pode contar uma pessoa ali dessa caixinha eles não precisam de você entendeu e você pode ser ser um incômodo para eles como é que é essa relação você vai ser quando você começar a disputar a prioridade com outro sistema que é da EPLAN e a gente está como se fosse de fora falando é só qualquer processo daquela forma entendeu já que você não precisa da tua opinião ou se pule reunião de APC pule um monte de coisa que eles fazem que eles tanto fazem um padrão e você vai chegar só preciso de uma banda precisa de uma área no servidor preciso para ontem porque eu estou fazendo negócio de inovação pode me pôr cá e tal e o cara já adora e a fila normal da EPLAN para a gente não tem fila normal da EPLAN não tem para ontem é o critério são 10 fases aqui reuniões e tudo então a gente caiu de novo na burocracia ou vai se montar uma estrutura toda paralela e vai trazendo as pessoas ou vai ser dado prioridade para esse pessoal da caixinha não você tem que dar prioridade para esse pessoal da caixinha eles perguntavam para escuta que eles estão utilizando olha só vamos trabalhar no mundo imaginário no mundo real então o que eu acho que tem que ser que deveria ser quer dizer que vai ser essa empresa aqui ela tem que trabalhar de forma independente em relação a tudo é uma outra empresa você precisa de um servidor você bota um servidor você precisa de banda você bota banda você precisa de não sei do que você bota um servidor você vai trazer para cá e você vai fazer o gerenciamento disso aqui de uma outra maneira então ela tem que ter essa prioridade não não estou falando assim prioridade é uma discussão de tempo porque acontece aqui né Fabio o pessoal precisa de um servidor um exemplo você está citando um servidor não aparece ninguém tem entendeu então existem aí existem prioritários porque projetos que estão acontecendo que estão acontecendo não precisam para acontecer é entendeu eu entendi que no caso aqui nessa outra empresa que está nascendo de um laboratório nós teríamos aqui por exemplo a Laura que é da Dora ela seria a nossa representante aqui no lado B dessa nova gestão se eu preciso de alguma coisa de servidor eu sou da área de desenvolvimento então não tenho muitos conhecimentos em servidores por exemplo preciso montar um servidor preciso colocar a aplicação no ar ela seria esse braço da DOP de inovação por enquanto não aí que eu digo por enquanto o que eu estou falando é o seguinte a gente não está vivenciando essa situação especificamente mas teoricamente teoricamente não estou falando que deve ser assim ou não porque às vezes você tem uma ideia e de repente quando chega na prática as coisas não são assim mas teoricamente a ideia do laboratório é é como se você dissesse assim olha vou montar uma outra empresa e aquela outra empresa diz assim olha eu estou precisando de um servidor aí não está você está tratando de um servidor você vai montar outro servidor quem vai cuidar do servidor ser fulano então o cara que cuida do servidor vem para cá não há um pedido me ajuda aqui precisa de um servidor já tem jeito suficiente para ser você vai trazer para cá o cara essa frase que você falou é importante não existe na verdade não funciona a questão que pelo menos é a minha visão que você falou eu acho interessante essa ideia é como se você estivesse realmente construindo migrando uma empresa para outra só que você está passando por aquele túnel ali o fato é eu tenho poucas pessoas para fazer muitas tarefas todas elas prioritárias aí eu chego e paro e digo eu não estou no processo convencional da empresa eu preciso de um servidor ele vai falar assim aí ele vai fazer a pergunta para ele mesmo ou então para o superior dele o que eu faço eu atendo meu amigo que está pedindo para criar uma nova empresa e ele está precisando de um servidor não, você não vai pedir não, aí que eu digo não, tudo bem então vamos mudar o verbo eu vou solicitar não, olha só fazer o que qual é o verbo mas aí a gente já está considerando que já existe uma pessoa aqui nesse grupo que trabalhe com o que a gente precisa eu acho que não vai ser vai ser dessa forma não eu acho que vai ser aonde vai estar essa caixa para poder ter essas prioridades tipo assim está ligado diretamente a uma determinada diretoria ou então diretamente a presidência isso aqui é a questão central isso aqui é a questão central é a seguinte nós estamos falando aqui de um projeto inovador de tentar solucionar um problema sofisticado a partir de uma análise que foi feita que a gente está indo para uma nova governança e que o modelo atual não atende essa nova governança então esse é o trabalho que nós fizemos até aqui essa é a análise e o alinhamento que a gente chegou então quando você fala assim esse laboratório digital esse projeto todo aí plan que a gente está fazendo etc. ele parte de um cenário que a gente construiu você pode dizer assim não concordo com esse cenário acho que esse cenário não 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 é esse etc. se você se é o cenário não é esse etc. você tem outra metodologia de atuação como a maioria das empresas estão fazendo elas estão encarando esse mundo digital como mais uma moda que vai passar continua tudo do mesmo jeito então o que você está colocando como estratégia para a ilha que você está indo você está dizendo o lugar que nós estamos indo nós vamos precisar construir uma nova aldeia ponto ponto nós precisamos construir uma nova aldeia agora existem questões práticas de como a gente constrói uma aldeia ponto é outra discussão eu preciso de dinheiro para a construção dele eu preciso de prioridade para a construção dele eu preciso de uma pessoa poderosa para dizer traz aldeia e coloca as coisas eu quero cimento e tal quando vocês estão falando você está dizendo o seguinte é como se você dissesse assim existem pessoas aqui que tem as prioridades dela esse cara aqui digamos no modelo atual ele vai pedir para cá e o cara aqui vai pegar as prioridades dele vai dizer isso aqui você tem porque vocês estão vendo isso aqui embaixo desse cara aqui eu não estou vendo isso embaixo desse cara aqui é mais legal assim é porque faz parra prática tipo assim a gente conhece da Eplan Rio a gente sabe que as coisas funcionam dessa forma a gente vai ter as ideias só que a gente vai ficar só com uma mesa vazia essa ideia e a prova de que a Eplan Rio e quem está acima não está muito assim querendo essa colaboração acho que nós estamos aqui hoje com tecnologia que existe a maioria aqui deve estar pelo Skype é teletrabalho que a gente já discute há muito tempo aqui não existe mais uma razão para a gente pegar e eu pegar duas horas de trânsito para chegar aqui só que ninguém está nem aí para isso eles não querem essa é uma ideia que existe uma comissão e a comissão discute há anos e isso nunca vai acontecer porque aqui existe uma disputa de recurso o cara quer a pessoa às vezes o cara não está fazendo nada muitas vezes acontece aquilo o cara não está fazendo nada mas o cara quer o recurso então de repente o Fábio está lá o Fábio da Dorp aí o povo precisar o laboratório essa empresa nova paralela que é um poder paralelo quase uma milícia surginho da Eplan Rio o cara vai olhar pô eu vou dar força para essa empresa não mas ele não vai dar força aí a gente entra em discussões políticas não ele não vai dar força olha só eu acho que tem uma discussão que é interessante Eduardo que a gente ao longo desse curso está fazendo que é o seguinte uma coisa é o que eu devo fazer a outra o que eu posso fazer são duas discussões diferentes não é? por exemplo você vai dizer assim eu preciso fazer uma operação X, Y, Z mas eu posso fazer não tem dinheiro agora o fato de você não poder não quer dizer que você não deve fazer aquela operação concorda que são duas questões separadas? mas você continua parado não eu não estou falando eu estou falando o seguinte se a gente não tiver uma clareza do que se deve fazer você não vai poder entrar na discussão do que você pode e do que você não pode fazer porque você primeiro precisa alinhar o que você deve fazer se você chegar à conclusão olha eu devo fazer isso em função do que a gente está analisando etc o trabalho é esse aqui eu devo fazer isso isso daí o nome do senhor me remete a outra questão não é outro ponto mas talvez o mesmo ponto é de um projeto você precisa definir claramente o escopo do projeto o que você quer fazer é o que? eu quero criar uma nova empresa legal aí você vai fazer o 5W2H quem vai fazer quando vai fazer como vai fazer com que recursos eu vou fazer quem vai fazer já falei quem é de que maneira eu vou fazer então você começa a olhar a questão eu concordo com você para você fazer esse projeto você precisa saber exatamente o que você quer fazer o que? é a definição do escopo o escopo é fundamental se você não sabe o escopo quer ver uma pergunta que eu vou lhe fazer você está chegando na ilha eu vou criar uma nova aldeia qual é o primeiro passo que você faria? é igual ao aldeia? não sei tem que chegar a um consenso quem é o comando para se definir o consenso? eu posso achar que criar um CPD no nome do que você pode achar que é para criar não tem nada que criar CPD não tem nada que criar vamos supor o meu amigo italiano ali o argentino com cara de sono está achando que tem que fazer sei lá uma nuvem com CPDs que já existem no país e a gente utilizar essa nuvem não fazer nada de CPD usar a nuvem da Amazon por exemplo estou inventando enquanto não sentar uma coisa que me fez pensar também mais uma daqueles pensamentos que eu acho que é o que mais valioso dessa aula traz esse momento traz é a reflexão quer ver uma coisa você falou uma coisa o exército com comando é um o exército sem comando é um bando de loucos todo mundo com fuso na mão aí que eu me pergunto mas como é que uma organização pode funcionar se eu não estou pedindo para ninguém de cima fazer alguém que tenha poder eu não sei se eu estou voltando atrás entendeu para que eu acabei perdendo uma aula mas como é que isso vai se fazer como é que um projeto desse anda dá um primeiro passo de uma longa caminhada se você não tem um cara da diretoria A ou do túnel ali que diga para você tire o servidor daqui e bota ali agora por que? porque é o consenso do grupo do túnel diz que é isso que tem que fazer e eu tenho o poder então eu estou mandando você fazer eu não consigo visualizar nada no mundo que não tem uma liderança tudo bem eu concordo contigo o que eu acho que o seu monte com o seu alguém pode fazer o que eu quero colocar para vocês é o seguinte quando você trabalha com esse método que a gente está trabalhando e você primeiro analisa o cenário e depois você parte para a metodologia porque quando você parte da metodologia você fala o seguinte olha é mais ou menos aqui eu conheço como é que funcionam as coisas etc aí então o que eu estou moderando com vocês é o seguinte quando a gente fala que o que deve ser feito é isso a partir daí as dificuldades são dificuldades que a gente vai ter que trabalhar com riscos do projeto que precisam ser superados a primeira coisa que a gente precisa alinhar é o que deve ser feito então eu acho o seguinte se você entra numa discussão em que você diz eu já conheço o mundo e sei como o mundo funciona e várias coisas não vão nunca dar certo você entra fechado seu projeto você entra fechado não adianta aí não adianta discutir aí a solução que o cara tem é o seguinte meu irmão se você acha que nada vai dar certo a melhor solução é subir na ponte do Rio de Janeiro e pular lá de cima ou então eu vou ficar em casa olhando o mundo que quer pegar fogo esperar lá então essa digamos assim essa ideia de que nada vai acontecer nada vai mudar porque eu já conheço tudo e já sei que tudo não vai funcionar não é uma saída lógica para a gente porque essa discussão está colocada qualquer um pode chegar e dizer nada vai dar certo não vou fazer nada tudo bem é uma discussão fechada é uma discussão fechada então o que eu quero colocar é o seguinte existe um ceticismo já tenho escrevi sobre isso existe um ceticismo tóxico que leva a gente para dizer o seguinte nada vai funcionar porque a sociedade está parada essa discussão está superada está desuperada porque por exemplo tem coisas para ser feitas e hoje a empresa está nessa situação objetivamente em relação ao mundo novo antes de começar o projeto o que a gente vai fazer em relação a esse mundo digital nada nenhuma instância da organização está se mexendo para isso nenhuma no sentido de dar respostas suficientemente digamos do tamanho da demanda que está pintando então quando a gente entra num projeto a gente está entrando num projeto propositivo proativo em dizendo olha apesar de a gente estar saindo de um mundo extremamente fechado extremamente autoritário extremamente pouco meritocrático extremamente concentrador de poder concentrador de riqueza etc apesar de tudo isso nós acreditamos que existe a possibilidade de violência no fim do turno essa é a questão então todo o processo que eu faço de trabalho desde 2000 desde quando eu comecei a estudar isso aqui quando eu nasci o livro em 2006 2013 eu sempre tive uma ideia que é o seguinte é possível fazer alguma coisa se eu partir do princípio que nada é possível não tem que discutir não tem nem sentido ter aula nem sentido participar da aula porque se eu não acredito em nada é fechado sim ou não olha eu acho que não tem saída então a gente tem que superar isso tem que acreditar que alguma coisa é possível fazer senão a gente não consegue avançar esse é o ponto número um a partir do momento que a gente começa a trabalhar sim é possível fazer alguma coisa eu acredito que alguma coisa é possível entra numa pró-atividade então quando eu digo uma coisa que eu percebi muito é o seguinte a inovação a inovação é o seguinte a inovação pede um perfil de pessoas pró-ativas ponto o ceticismo é fundamental mas tem que ser um ceticismo pró-ativo não pode ser um ceticismo inativo o que eu chamo de ceticismo inativo é aquele cara que sabe aquele filme do do leão e da hiena vocês viram esse desenho é o óleo é o óleo alguma coisa vai mudar se não não vai fazer inovação não vai fazer inovação pode o cara pode trabalhar por exemplo o cara geralmente que é muito cetic é bom revisor o cara vai pegar um negócio a revisar vai ver todos os erros mas para criar inovação não é um bom perfil então por que eu estou falando isso eu estou falando o seguinte isso aqui é uma digamos de 0 a 10 de dificuldade de plantar isso aqui de 0 a 10 de dificuldade isso aqui eu acredito que é 9,5 de dificuldade 9,5 de dificuldade mas é a única saída que eu encontrei depois de levar muita cacetada não tem outra se eu quero falar para mim pô eu quero aqui implantar um projeto de inovação de colaboração mas eu quero pegar o setor do Março quero pegar o setor do Eduardo começar por ali e tal eu falo meu irmão vou falar com você eu acho que você pode tentar mas eu não vou fazer sabe por que eu não vou fazer? porque eu estou há 7 anos vendo isso e vi que não funciona porque é tão disparo o taxibit da cooperativa é tão distante uma da outra é tão diferente a forma de fazer a organização que eu não posso juntar formiga com o tamanduá sabe o que acontece quando eu junto formiga com o tamanduá? vocês podem imaginar o que acontece né? então o que eu estou colocando e eu estou problematizando isso com vocês é o seguinte o que a gente está discutindo é o que deve ser feito e a gente precisa fazer um alinhamento o primeiro alinhamento que tem que ser feito no nosso encontro nas nossas aulas e do grupo que vai participar do projeto de inovação é um alinhamento fundamental que eu acho que deve ser assim que eu vou adotar agora nas primeiras aulas que a gente começar é o seguinte todo mundo concorda que existe alguma saída? se alguém disser não acredito em saída nenhuma eu falo meu irmão não tem condição de participar do clube de inovação porque se você acha que não tem saída nenhuma o que é que vai inovar? não não faz parte da inovação você tem que trabalhar na não inovação ele é reativo ele não é não não é reativo pior mas sabe o que não é reativo? o reativo reage ele é inativo que é pior o inativo ele porque tem o inativo passivo e o inativo ativo você vai falar como é o inativo ativo? é o cara que faz a propaganda da inação quando os caras vão subir na montanha e se suicidam lá 40, 50 caras na montanha esses pastores o cara é um inativo proativo que ele diz gente vamos se suicidar junto eu me lembro que eu fiz um eu passei na época que eu faz comunicação a gente ia pra Brasília tinha uns encontros assim de comunicação e tinha um cara na UF que chamava Maurição e aí no meio da madrugada ele pegava meia dúzia de pessoa e ficava lá saindo pelos corredores suicídio coletivo suicídio e ficava tirando onda era tipo uns darks mas ele era um inativo ativo então o que eu estou colocando como uma problematização pra gente pensar o nosso projeto é o seguinte se a gente achar que não tem saída se a gente achar que nada é possível fazer não tem jeito ah não vai acontecer porque aí plana isso que a prefeitura eu já conheço porque as autoridades a sociedade tudo bem eu respeito essa visão cética porque eu acho que tem se eu não tivesse não vou falar mais pra vocês galera se eu não tivesse estudado teoria hoje eu estaria hoje muito descrente em relação à sociedade quando as pessoas chegam pra mim e falam assim qual é a sua perspectiva em relação ao futuro eu enquanto pessoa não teórico veria a sociedade de maneira complicada como teórico eu sou otimista por que eu sou otimista como teórico? porque eu vi a partir dessa teoria que eu estudei é quando você coloca canais na mão das pessoas a sociedade muda isso foi assim o tempo todo na história então o meu diagnóstico é otimista não quer dizer que eu sou uma pessoa otimista entendeu? então eu vejo uma oportunidade gigantesca complicada sofisticada difícil da gente ter um puta papel principalmente pessoal de tecnologia depois eu posso mostrar uma relação entre luta política e luta tecnológica que agora se juntaram mas a base do nosso relacionamento aqui do nosso curso de inovação tem que ser uma base o seguinte todo mundo tem um mínimo de esperança se não houver esse mínimo de esperança você vai deprimir a tendência é depressão eu continuo desculpa eu não quero ser deprimido ou inativo passivo ou inativo ou inativo ou suicídio ou achar que não tem esperança eu continuo achando esperança eu continuo achando que há uma esperança mas eu não consigo realmente ver eu assumo essa posição agora eu não consigo ver vamos supor se você pega e o presidente determina vamos sendo agora nosso diretor para a criação e o projeto dele é a criação da nova planilha ele tem poderes para convocar para exigir para exercer o cargo dele de diretor aqui dentro da empresa uma nova empresa vai ser criada vamos fazer isso blá 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 atendemos a situação a partir desse momento eu não consigo visualizar uma coisa que não há um líder aí é uma outra discussão não, tudo bem é uma líder ou um comando ou um poder ninguém está dizendo que não tem comando não tudo bem quando eu estou falando aqui da criação dessa nova empresa eu estou falando da metodologia em nenhum momento eu falei que não tem comando aqui eu não falei que não tem o que eu estou discutindo antes de que você está falando é o seguinte eu estou falando o seguinte existe uma metodologia essa metodologia sugere a criação de um laboratório que esse laboratório é um laboratório de migração na passagem de um modelo de governança A para um modelo de governança B existe uma ilusão e eu concordo vou te mandar um vídeo que eu fiz essa semana existe uma ilusão eu acho que essa é a ilusão existem pessoas que estão falando isso eu vou dar um exemplo eu fui fazer uma palestra o cara me ligou eu falei pô a gente vai fazer aqui um encontro em São Paulo ah você está me convidando como é que eu vou fazer uma palestra e tal não, não aqui é rede como assim rede aqui não tem ninguém vai fazer palestra não vai ter palestra todo mundo fala ao mesmo tempo eu falei meu irmão não vou não ele falou por quê? porque eu acho que não vai funcionar ele falou mas por que não vai funcionar? eu falei olha não dá para você pegar um cara que tem duas semanas interessados nesse assunto e pegar um cara de 20 anos que está estudando esse assunto e dizer que essas duas pessoas vão contribuir da mesma maneira no processo não quer dizer que esse cara não possa falar e ter coisas interessantes para falar e não quer dizer que eu só tenho só eu que vá falar mas cada um no tempo certo não o mesmo tempo no tempo certo e um tempo maior ou menor conforme a contribuição que você tem o problema que a gente tem hoje Marcio é o seguinte as nossas redes atuais existem na sociedade elas vivem a intoxicação de uma rede fechada empedrada o que é que o cara diz para você as autoridades estão aí você tem que respeitar a autoridade você tem que respeitar os mais velhos você tem que respeitar as tradições você tem que respeitar as regras os valores que estão aí aí eu digo para vocês depende da autoridade depende dos valores depende das tradições né depende de uma série de circunstâncias eu não sou obrigado a respeitar só porque o cara é uma autoridade e por outro lado vale a mesma coisa Marcio quando o cara diz assim eu não vou respeitar nenhuma autoridade eu não vou respeitar nenhum valor eu não vou respeitar ninguém mais velho eu não vou respeitar o passado as duas são tóxicas quando a gente está estabelecendo esse novo ambiente aqui isso é uma coisa super importante Marcio foi um post que eu fiz agora que me esclareceu muito que eu chamei de hierarquia flexível o que eu estou sugerindo colocar no lugar não é a não hierarquia versus a hierarquia não é isso a inteligência que a gente tem que implantar que eu chamo de hierarquia flexível que é o seguinte deve ter autoridade aquele que tem alguma coisa para oferecer é isso que a sociedade está precisando hoje está entendendo? quando você a rede tem que funcionar pega o exemplo do Google para a gente entender como é que isso se aplica na prática por que que uma página fica em cima da outra? na busca você tem um algoritmo que tenta olha só não estou dizendo que é perfeito que tenta criar uma relevância a partir de determinados critérios que não são perfeitos estão em construção o cara vai ver quem linka eu vou te ouvir quem linka quem linka os caras qual é o peso daquelas pessoas de link e quantas pessoas linkam e aí ele faz um algoritmo para trabalhar relevante isso é hierarquia flexível o cara não está sempre no topo nas buscas ele vai estar no topo a partir do mérito entre aspas que você definiu esse mérito também não é o mérito assim agora é esse aqui que sempre vai aparecer no topo isso não é aqui a flexibilidade então quando você está falando ah eu não acredito que não tenha não é isso o que nós temos que estabelecer como cultura e a gente precisa começar a praticar cultura e é isso que a gente tem que trabalhar nessa nova organização seja aqui na plana seja no mundo de maneira geral é como nós vamos ter um congresso uma representação política em que você possa ter essa hierarquia flexível em que um deputado por exemplo o fato de ele ser eleito pela primeira vez lhe garante quase o direito de ser sempre reeleito porque ele monta toda uma estrutura para continuar sendo ele né porque que uma determinada pessoa é reconhecida na faculdade e é escolhida como professor da faculdade mesmo que todos os alunos detestem aquele professor e acha que aquele cara não pode mais ser professor mas ele foi a autoridade que está vindo e aí você não consegue mudar essa autoridade então o que a gente tem que procurar agora é tentar ver como é que a gente cria uma coisa chamada hierarquia flexível então eu não estou dizendo que aquela nova organização não vai ter gestor é isso que está se dizendo o que a gente tem que tentar procurar e isso não está pronto é como é que a gente vai estabelecer um critério de hierarquia flexível para que as pessoas que estejam digamos naquele momento exercendo determinada autoridade sejam pessoas que tenham naquele momento mais a contribuir essa que é a procura fala diga aí nível 11 15 é está me ouvindo bem? estamos ouvindo eu também sou um pouco cético acho que há uma galera que é um pouco cética mas por questão de ver estar no ambiente da empresa ver como é que a coisa funciona de dentro foi até algo que eu citei numa aula passada quem está dentro da empresa tem uma visão melhor de como as coisas funcionam que quem vem de fora para dentro da empresa eu acho que seria interessante você colocar casos onde você implantou um laboratório numa instituição governamental como a coisa aconteceu quais foram os problemas encontrados barreiras encontradas daí a gente poder discutir isso até porque provavelmente vão ser os mesmos problemas que nós vamos enfrentar aqui vai chegar uma hora que o grupo vai falar não, nós temos que ir por esse caminho e o cara que está em cima vai falar não, nós não podemos ir por esse caminho apesar de ser o melhor por questões políticas como é que a gente contorna esse tipo de coisa a primeira coisa a primeira coisa que não existe não existe outros cases esse é o primeiro case ponto tenho uma experiência de um curso que foi feito na NTT agência nacional de transporte terrestre esse curso eles estão montando um laboratório lá mas ainda estão muito mais verdes do que a gente aqui então essa metodologia é uma metodologia nova não tem experiência o que eu acho que eu acho que é uma coisa fundamental em relação ao ceticismo é a seguinte se a pessoa eu tenho trabalhado hoje muito com termômetro termômetro na seguinte maneira quando você vai fazer uma análise de qualquer coisa você vai colocar você tem que identificar duas pontas do termômetro e você tem que tentar trabalhar aqui e ver o que é o equilíbrio do termômetro então eu digo o seguinte eu acho que o problema do ceticismo não há problema nenhum no ceticismo eu acho que o ceticismo é muito bom num determinado nível o que eu chamo de ceticismo tem dois problemas o cara que não é nada cético que é um crédulo é problema o cara que acredita em tudo que ele acha que tudo vai funcionar é problema porque ele não vai conseguir ver as dificuldades que vão aparecer numa ingenuidade total então aí você tem o problema do baixo ceticismo que seria o baixo ceticismo tóxico que o cara vai viajar na maionese não vai ter não vai perceber as dificuldades que vão ter colocado e você tem do outro lado o ceticismo tóxico que é o cara que não acredita mais em nada ele acha assim ele diz assim olha ai plano tem mais jeito não vejo jeito na implanta a implanta não tem jeito não tem não tem jeito nada que vai se fazer aqui vai funcionar zero eu não acredito em nada não tem condição de trabalhar no laboratório de inovação simplesmente isso joga a toalha entendeu? se o cara acha que todas as iniciativas que forem feitas qualquer uma que seja ela qualquer uma não vai funcionar não vai não pode participar do laboratório de inovação sabe por que não pode porque ele não acredita ele não acredita ele não acredita se ele acreditar 3% dá pra trabalhar com os 3% mas se é 0% ele não acredita na empresa mas quem dá essa esperança eu acho que é a liberdade de poder fugir quando tantas e tantas vezes estão necessárias por exemplo a gente tem que trabalhar com software então muita gente já deve ter acompanhado alguma história de repente de software livre em que você está lá desenvolvendo eu acho que teve mais história por exemplo o OpenOffice nasceu lá como o Sun e tudo mais e chegou um ponto em que a comunidade que mantinha começou a gerar uma série de problemas por exemplo licença o grupo olhou não está me representando criou um fork criou um outro projeto e o pessoal continuou com o Sun lá e criaram um outro projeto aqui do OpenOffice a comunidade foi crescendo o projeto foi crescendo de repente a hora que eu compro ele não concordamos criou de novo uma nova comunidade LivreOffice e o OpenOffice continuou lá e o LivreOffice continuou paralelo e a parte foi mantendo então você tem essa liberdade de pular opa a galera não está mais concordando está indo para um outro lado a gente pula outra coisa é a gente falar de uma empresa onde a gente faz parte da empresa e aí quando você fala quando você começa a colocar a poluição que a gente enxerga na empresa nessa nova empresa que é o líder por mais que a gente ainda vai ver um módulo eu acho que isso aí vai ser o nível 15 ou 100 ou 1000 de escolher um módulo porque até hoje a gente tem problema com a nossa avaliação de desempenho então assim a gente já tem esse problema há anos o que você vai querer discutir lá é o problema que a gente tem aqui eu não sei mais ou menos a linha do Eduardo mas quando eu toquei no assunto ali foi o que o Felipe falou que eu ia falar a gente falou em paralelo aí o Fábio falou e ia falar em seguida é exatamente para saber se já existiu uma receita para a gente lidar com esse tipo de situação entendeu? que a gente já conhece entendeu? a gente já conhece as nossas dificuldades os choques que existem prioridades você começa com uma coisa que é um pouco interrompido porque tem uma coisa que é mais importante então como a gente ia lidar com determinadas situações era isso que eu estava tentando colocar não a gente existe isso como é que a gente lida como é que eu me comporto nessa situação quando ela vier a acontecer aí você já me respondeu o que você falou para ele essa primeira vez está montando não se pode usar eu acho que inclusive não se pode então usar o termo do tóxico nesse caso porque não existe um prévio não existe uma experiência prévia comprovada para a gente chegar agora e falar que o cara que tem um comportamento um pouco mais de pé atrás ele é tóxico não tem esse parâmetro de comprovar essa seria alguma experiência entendeu é o nosso know-how é o nosso know-how que a gente tem trazendo aqui entendeu são duas discussões separadas a discussão primeira do laboratório e aí isso é uma coisa que eu acho fundamental que eu acho que é uma coisa que eu acho que tem que colocar o seguinte você acredita que existe uma chance de 1% dessa empresa mudar se você disser que não nem 1% de mudar não adianta como você pode dizer eu tenho experiência na empresa a empresa não vai mudar não vai adiantar não vai fazer isso não vai dar tudo bem eu não acho que isso é problema nenhum problema eu só acho que não vai poder fazer parte do laboratório porque as pessoas do laboratório a primeira coisa que a pessoa tem que falar é o seguinte eu acredito pelo menos que 1% eu tenho chance de fazer alguma alteração eu estou aqui na empresa estou de saco cheio do que está para vender a empresa eu acho que essa empresa não tem mais jeito eu já estou pensando em sair eu acho que porque é uma saída também ninguém é amarrado na empresa ninguém é preso nessa empresa na organização você pode pegar isso que eu estou falando aqui e dizer olha Nepô isso que você está falando do cacete acho do caramba mas na IPLAN não vai funcionar tudo bem você pode falar isso eu não acredito que a empresa vai fazer isso eu não acredito pela minha experiência não vai funcionar e isso não invalida que outra empresa faça isso e que funcione mas essa foi a maioria das discussões no início nas nossas apresentações foi isso eu acho que aqui não vai funcionar mas eu estou aqui para ver o que é isso eu estou aqui sou curioso eu quero ver como é que é isso a maioria das pessoas falaram isso na hora da nossa apresentação foi olha a ideia é muito boa não sei se aqui vai dar estou aqui de curioso então foi a maioria da linha mas eu estou te falando a maioria veio otimista lógico que algum fala de um jeito diferente mas eu acho que a maioria veio tipo assim estou aqui pagando para ver o que vai acontecer vamos até onde vai isso entendeu e eu acho que é o grande barato do grupo que está aqui entendeu está se otimista com isso exatamente é uma aposta essa aposta você tem que ter pelo menos se você aposta você acha que vai ganhar olha só você tem que ter um conserto então o que eu estou colocando é o seguinte a gente tem que sair da intoxicação interna da IPLAN e ver a metodologia porque essa metodologia não é uma metodologia para a IPLAN não é uma metodologia que eu desenvolvi lá olha eu estou aqui pensando na metodologia para a IPLAN e tal se a IPLAN não topar essa metodologia acabou não é isso que a gente está falando vocês estão se capacitando para entender o que é uma metodologia para implantar essa metodologia a forma que a gente está sugerindo em qualquer organização seja uma ONG seja uma universidade seja uma empresa privada seja qualquer coisa o cara vai chegar e dizer assim eu gostaria de fazer um alinhamento com o mundo digital o que você sugere como profissional de inovação você vai dizer olha o que eu sugiro pelo que a gente tem conversado é você tem que criar uma área separada para poder fazer os seus projetos porque se você colocar lá dentro tem um livro da Gartner que diz que 90% não funcionou tem um maluco lá um tal de Nipomuceno que já levou pedra tiro, cacete que viu que não funciona a sugestão é fazer separado tudo separado as pessoas separadas elas não trocariam informações com as outras pessoas isso a gente agora vai entrar a gente está ainda na fase prévia da metodologia porque a gente agora está entrando na metodologia vai bater na reflexão toda da teoria para a gente poder entrar na metodologia essas funções sempre acontecem não é a primeira vez que acontece a minha esperança esse meu 1% de esperança ele está realmente no cara de repente máximo aqui na IplanRio o presidente dando através dessa portaria dessa normativa poder para esse link ficar paralelo à empresa em que a gente reside e aí essa nuvem essa é a ideia essa é a ideia o que eu queria fazer um acordo com vocês é o seguinte mesmo que vocês não acreditem até 100% que isso não vai funcionar na IplanRio e eu não tenho problema nenhum em relação a isso porque eu não tenho certeza que vai funcionar você vai dizer se depois tem certeza não é uma oposta eu fui contratado estou fazendo o meu melhor possível da melhor forma possível para implantar isso agora não depende de mim uma série de coisas não depende de mim o que eu posso fazer? estar aqui na hora da melhor forma possível gravar as aulas botar no blog falar com as pessoas sugerir trazer toda a minha animação mas eu não posso fazer uma série de coisas eu não posso acelerar a portaria eu não posso separar eu não posso você também não pode o Marcos não pode o Felipe não pode tá certo? o que eu quero fazer um acordo com vocês é o seguinte olha só não vamos colocar o nosso processo atrelado só à IplanRio porque o que eu estou colocando para vocês não é uma metodologia IplanRio é uma metodologia que está sendo construída em vários lugares que a NTT está experimentando que eu já discuti com vários alunos tivemos no BNDES tivemos na Petrobras várias pessoas contribuíram por esse processo todo que é o seguinte estamos sugerindo uma metodologia genérica para quando alguém disser eu quero encarar de frente esse mundo digital a sugestão de metodologia é essa o grau de dificuldade é alto o grau de resistência é alto o resto é a menor dúvida não sei e vou dizer para vocês não sei se o projeto vai conseguir ter desdobramento mas vocês podem por exemplo como profissionais da IplanRio dizer o seguinte cara essa metodologia que tem tudo a ver esse projeto tem tudo a ver eu vou sair da IplanRio eu vou sair da IplanRio não vou mais trabalhar na IplanRio olha só a oportunidade que eu tenho aqui eu aprendi a fazer isso vou sair da IplanRio vou trabalhar em outro lugar que queira fazer essa metodologia você não é escravo da IplanRio você não está preso na IplanRio você não é uma mosca colada dentro de um de um daquele negócio que você prende não é então o que eu acho que vocês tem que tentar trabalhar é desintoxicar isso eu acho que é uma intoxicação que existe que é normal é dizer assim ah você não conhece a IplanRio ah que lá IplanRio cara esquece isso vamos fazer um acordo esquece IplanRio e se a gente for implantar isso em outro lugar essa é a questão eu acho que se você for conversar com a gente vamos implantar isso na empresa XPTO ali privada limitada da esquina ninguém vai ter a menor dúvida e vai funcionar isso já funciona com as ONGs aí fora outras maneiras de inovação o problema é que realmente a gente está tentando ver uma forma genérica de tratar um cenário privado e um público então sempre que a gente vê essa dificuldade é o cenário público é tipo cachorro escaldado entendeu? não é questão de ser pessimista não mas a história do cachorro escaldado não, mas o que eu estou falando aqui é o curso olha só a oportunidade que vocês têm olha a oportunidade que vocês têm e eu vou dizer para vocês do que eu conheço eu tenho estudado isso há bastante tempo tem muita gente aí interessante pode fazer uma pergunta antes só um minutinho Felipe deixa eu só falar olha a oportunidade a oportunidade é o seguinte vocês estão tendo contato vocês estão tendo contato com um conjunto de teorias filosofias e metodologias que já estão na praça consistentes há bastante tempo que provavelmente quando você lê aquele livro da Gardner, por exemplo que eles publicaram é uma sinuca de bico das empresas todas como é que eu saio dessa sinuca de bico? a gente está procurando uma saída então eu quando escrevi o livro em 2006 eu entrei na internet em 94 depois escrevi o livro em 2006 agora escrevi o outro em 2003 sempre tive bastante a frente das coisas então isso aqui é uma saída para as coisas quando a gente fala ah, isso não sei o que na implanta, não sei o que papá vocês estão questionando uma coisa é separar duas coisas a metodologia vocês acham a metodologia faz sentido? sim ou não? sim ou não? o que o Márcio colocou é uma outra questão o que o Fábio colocou é uma outra questão o que o Fábio colocou é uma outra discussão ele questionou a questão das hierarquias e do negócio e eu falei para ele eu esclareci a metodologia para ele isso é uma discussão a outra discussão passou pela Fábio mas eu acho que ninguém é a metodologia olha só a outra discussão é a metodologia na IplanRio é uma outra discussão isso, mas eu acho que ninguém está com a dificuldade da IplanRio ninguém está pensando no pior da IplanRio a gente está pensando no pior público se você falar vamos plantar no cerco a gente vai pensar em problema vamos plantar no Ministério da Agricultura vai dar problema vamos plantar no Governo do Estado vai dar problema enquanto você falar público eu acho que a grande diferença aí é setor público porque todos eles tem a mesma Eduardo eu vou lá Fábio Eduardo a questão é o seguinte tem que ter uma saída tem não, tudo bem tem que ter uma saída vai jogar uma bomba atônica eu vou estudar vai jogar uma bomba atônica e dizer assim o setor público que eu estou te falando o setor público joga tudo fora no lixo não, não é assim não é fala eu queria fazer duas perguntas primeiro é é é é é é consenso que não sei se a palavra é porque eu perdi aí um pedacinho da 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 explicação mas o que que pra você você diz que é a metodologia o que é a metodologia defina a metodologia pra mim ou pra nós em que você aplique numa empresa pública privada seja onde for mas eu queria entender o que você entende por metodologia essa palavra pra mim vai ajustar talvez algumas discussões eu não estou entendendo eu entendi que você estava explicando a metodologia da seguinte maneira eu temos uma empresa um cenário queremos chegar num outro cenário precisamos passar por um túnel eu estou usando as suas palavras precisamos passar por essa aqui no meio legal vocês acreditam que que há esperança você colocou como sendo condição sine qua non para a criação da empresa B aí eu acho que é consenso todo mundo aqui acredita tem um por cento dez por cento um percentual diferente de zero que acredita na criação na possibilidade se criar uma outra empresa isso eu acho que é consenso ponto ninguém está discutindo isso absolutamente o que a gente está discutindo é metodologia qual é o método qual é a sua visão para transformar empresa A na empresa B essa é a pergunta para mim essa é a pergunta é então primeiro você perdeu o Felipe está tendo um treco fala o Felipe está quase ligando fala o Felipe deixa eu me recombor aqui só faltando só um pouquinho na discussão você não acha que nessas turmas toda turma deveria ser obrigatório a presença de pelo menos um gerente ou alguém de um nível hierárquico superior está no meio dessa galera para ouvir essas reclamações e ser de uma maneira também uma forma de todos participarem do curso porque foi aquilo que eu falei lá na primeira aula não adianta a galera de baixo está fazendo o curso só a galera de cima tem que fazer o curso também e se eles estivessem junto com essa galera aqui na sala de aula fazendo o curso ouvindo já os problemas essas coisas todas isso seria interessante não eu acho que hoje eu escrevi lá lições aprendidas eu acho que uma das lições aprendidas na implantação desse projeto que eu estou tentando ver se eu falo com a Cristina quer dizer existem aí questões de tempo e tudo eu estou querendo ver se eu faço estou chamando de curso personalizado que é a ideia de pegar essas ideias todas e rodar nas gerências na diretoria tipo aula particular dois ou três junto a um depois faz com o outro e tal para conseguir envolver mais gente eu acho que é um erro que eu acho que a gente tem na hora que foi fazer a capacitação deveria ter colocado isso como um pré-requisito no processo acho que é uma lição aprendida no próximo projeto que eu vou fazer digamos que tem um outro projeto espero que tenha no próximo projeto a ideia é no primeiro momento dizer olha vai ter uma capacitação geral mas eu tenho que envolver eles podem participar não eles não podem por causa da questão de horário então vamos fazer coaching eu quero fazer com cada um para eles terem no mínimo uma noção alinhada com o que o pessoal está aprendendo lá embaixo isso é uma questão questão de reclamação de problema aí não adianta o ceticismo da galera porque esse pessoal se não tiver alinhado com isso não adianta no setor público são esses casos que vão decidir agora eu fiquei até com medo pela força eles vão decidir pela força não vai ter argumento lógico plausível que compensa essa galera entendeu? então assim eu acho que todo o ceticismo que você está vendo que está presenciando partiu muito por conta disso você não está vendo essa galera que deveria ser obrigatório estar presente nas turmas que está participando a única coisa eu acho que isso já está passando eu acho que você observou bem até pelo termo que você usou é uma edição aprendida eu acho que o Felipe está usando o termo e eu acho é minha opinião também eu acho que você não deveria fazer coaching é uma opinião minha eu acho que a proximidade se eles não tem tempo imagina que eu também não tenho tempo eu posso chegar lá na minha mesa e dizer eu também não tenho tempo mas isso mostra um certo desligamento não tem tempo também não tem mas eu fiquei curioso como é que você vai chegar e dar o coaching fazer uma aula personalizada para um líder do Rio atual que é um gerente que é qualquer coisa que tem um cargo que não foi pelo método que a Nova Plan Rio está pretendendo eleger o líder e chegar para ele e falar não no projeto da Nova Plan Rio você não vai ser líder eu não acho que ele vai te receber muito bem eu não acho nem que vai ter outra turma nesse curso e outra coisa ele tem que vivenciar essas nossas discussões exatamente essas dúvidas que não é de um, de dois o cara vai sair na grande maioria ele percebeu caramba nunca ouviu as pessoas falarem isso tão francamente porque as vezes não tem esse relacionamento com o gerente com o diretor depois eu vou falar isso aí isso aí isso atinge todas essas áreas lição aprendida não sei como não sei como não sei como a gente vai tentar fazer isso a lição aprendida não é como vai solucionar a lição aprendida é é importantíssimo que isso aconteça como a gente vai conseguir fazer isso é um outro passo que vai ter que ser amadurecido agora o que eu estou trabalhando com vocês hoje que para mim é muito importante é o seguinte que está clareando no processo é essa eu acho que a gente tem que separar o curso em dois pedaços na cabeça da gente vocês tem a oportunidade de ter contato hoje bancado pela empresa de filosofias teorias e metodologias de implantação do negócio eu vou voltar a repetir esta é a minha experiência de 20 anos desse processo não é a melhor não é a única não é a talvez não seja nem a que vai vingar médio prazo não estou dizendo nada disso estou dizendo o seguinte vocês estão tendo esse contato amanhã vai chegar um outro maluco aqui por outro motivo numa palestra vai dizer olha eu acho que é assim 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 vocês vão ler ouvir o cara vão chegar às conclusões daqui a pouco você vai ler um livro vai ver uma palestra o cara vai sugerir outras coisas então vocês estão tendo contato com isso o que eu acho que vocês tem que tomar um certo cuidado é não deixar que a intoxicação que eu acho que existe normal do saco cheio do tempo que você tenta fazer as coisas de ver a impossibilidade existe uma intoxicação barra empresa existe uma intoxicação barra setor público em que você diz assim não acredito que isso vai acontecer não acredito que isso vai acontecer no setor público em função de todas as corrupções tudo bem não tem problema você pode até dizer nem acho que vai acontecer no setor privado também pode acontecer mas o que a gente tem que fazer a primeira coisa é entender a metodologia que ainda não foi que eu estou tentando chegar que eu estou tentando chegar mas eu primeiro preciso limpar essa área porque no momento que você começa a falar a galera fala mas a ela calma gente primeiro vamos entender a metodologia o que deve ser feito o que eu acho que deve ser feito a partir do momento que a gente entender o que deve ser feito é colocar o seguinte tem lógica isso que o Neku está falando para uma empresa genérica esquece o plano será que uma empresa toparia isso? será que uma empresa privada toparia isso? de que maneira que ela faria? então vamos entender não, repou isso aqui não, isso aqui ah beleza já entendi a metodologia porque tem duas metodologias tem a metodologia da migração que é como você migra partindo do princípio que tem que migrar isso aí tem a ver com a teoria e depois tem a outra metodologia que é começando a migração como é que eu implanto os projetos de plataforma digital colaborativa o que é uma plataforma digital colaborativa quais são os problemas que devem entrar na plataforma digital colaborativa quais são os problemas que não servem para uma plataforma e como é que funciona essa plataforma são duas metodologias a primeira é a migração migrou vai chegar alguém para você você como chegou no laboratório ontem na terça-feira na aula um cara dizendo eu quero fazer uma fiscalização da área de lazer dos idosos que a gente não está conseguindo fazer no sistema tradicional o sistema saída para fazer isso quem chegou para a gente para falar disso? aí a gente tem que pegar a metodologia de plataforma para aplicar mas o laboratório já está criado entre aspas estava começando a operacionalizar e a gente recebeu ele com condições de resolver o problema dele se ele tivesse chegado no implante há um ano atrás ele ia bater e ia voltar porque ele não ia ter época porque ele está querendo resolver então o que eu estou colocando é o seguinte não tem para mim problema nenhum nenhum problema não tem problema nenhum se chegar para mim assim pô não acredito não acredito em nenhum órgão público para mim isso aí não existe mais mas eu acho que isso não existe entre nós tudo bem eu estou falando por todos aqui não, não estou falando eu estou dizendo o seguinte o cara colocar para mim não tem problema nenhum o que eu faço a metodologia que eu fiz não é uma metodologia para o implano eu não sou funcionário do implano a gente desenvolveu uma metodologia que eu gostaria de implantar no implano mas pode não funcionar você vai dizer pô você tem 100% de certeza que vai funcionar no implano? não não tem 100% de certeza agora no momento que me contrato eu digo olha esta aqui é a conclusão que eu cheguei com as minhas burrices com a minha capacidade cognitiva e com a experiência que eu tenho o que eu posso garantir para vocês é o seguinte eu só acredito nisso porque as outras coisas eu já queimei as pontas todas porque não funcionaram e quando eu li lá a revista da da Gartner o livro da Gartner que nos Estados Unidos 90% dos projetos de colaboração fracassou eu falei cara os caras estão na mesma situação que eu estou então estou tentando sair tomar saída aqui então essa primeira limpada é importante porque no momento que a gente come ah não então vamos ver o seguinte vamos entender a metodologia vamos entender a metodologia genérica digamos que vocês vão montar uma consultoria fora da implano e vocês vão se capacitar para fazer essa consultoria depois nós vamos fazer uma discussão que é o segundo momento é a partir do momento que eu me capacitei para implantar essa metodologia que eu entendi a metodologia quais são as possibilidades de chance que eu vejo de implantar isso na implanta você pode dizer olha eu não vou participar desse projeto laboratório por quê? porque eu não acredito o MEPO é legal a teoria dele é legal a metodologia dele é legal mas eu acho que o laboratório na implanta não vai funcionar por quê? porque eu conheço a implanta tudo bem mas você se capacitou na metodologia você se abriu para entender o que está acontecendo você se abriu para conhecer independente você fala eu não acredito isso no setor público de maneira nenhuma tudo bem mas você pode tentar implantar no setor privado agora se vocês não se capacitarem na metodologia aí que vocês não vão conseguir implantar nem no público nem no privado nem em lugar nenhum porque vocês não entenderam o negócio nem em casa nem em casa fala a sua metodologia ela passa pelo autoconhecimento da empresa como nós identificamos a empresa como eu entendo a empresa de novo aquele mesmo gráfico que você fez ali eu vou sair da empresa A vou passar por um túnel vou criar uma empresa B para sair da empresa A eu tenho que conhecer a empresa A nos mínimos detalhes e ela é o escuro para saber o quê? aí eu vou aplicar uma metodologia é como eu vejo o problema eu vou aplicar uma metodologia que eu conheço totalmente da empresa A vou passar ela dentro de uma metodologia e vou criar a empresa B corrigindo os erros ou fazendo todos os ajustes que eu acho que são pertinentes para a criação da empresa B isso é uma primeira pergunta uma observação segunda pergunta que eu ia te fazer é o seguinte o objetivo daquilo ali é claro acabar com a empresa A a empresa A vai ter um prazo de existência ela vai morrer teoricamente sim essa é a teoria tá bom o que seja mas o importante é entender que a empresa A está morrendo no momento como eu vejo o problema de novo acabei de fazer dissequei a empresa A de cima e embaixo eu sei exatamente o que é a empresa A peguei a metodologia eu olhei e falei assim cara para eu fazer isso daqui para resolver esse problema eu preciso passar nessa metodologia criar aqui criei aqui desligo aqui está funcionando olha só pelo que eu estou entendendo que a gente tem lido ouvido aí está vendo por aí acho que a empresa vai morrer fazendo isso não fazendo isso ela vai acabar morrendo para sobreviver ela tem que virar empresa B porque o mundo está caminhando dessa forma é por aí mais ou menos que está sempre passando para a gente entendeu é um caminho sem volta aquela história as coisas estão evoluindo você precisa inovar você precisa o que nós estamos trabalhando é uma morte planejada ela vai morrer de qualquer forma é como se fosse um planeta que está doente ela está indo para o outro a gente está querendo morrer a gente está assandada está construindo inandada porque no momento que a gente está segundo o grupo a gente está que a gente está morrendo a gente está morrendo de forma desorganizada estamos nos matando de forma de forma de forma o que está se tentando organizar e aí que eu quero colocar o seguinte fazer só um detalhe a metodologia é uma metodologia de migração tem duas metodologias metodologia número um metodologia de migração porque eu não posso pegar uma empresa como implanta como a prefeitura está fazendo em algumas situações eu pego eu crio uma área separada que elas estão fazendo isso bota meia dúzia de garoto e começa a desenvolver as coisas muita gente está fazendo isso está fazendo o que a gente está fazendo sem nenhuma discussão não mas está fazendo bota lá um grupo de garotos e diz para vocês olha vocês no dia que vocês se aposentarem tudo bem e aqueles garotos ali que vão ser no futuro vocês estão relegados ao lixo vocês são lixo no sentido de que se você começa a trazer gente de fora só garoto para desenvolver como é que eu faço com o servidor que está aqui esse cara vai para onde deixa eu entender desenvolver o que desenvolver aplicativos mas aí você sabe o que vai acontecer eu te digo depois de amanhã daqui a um ano dois anos quando esse aplicativo começar a dar problema você sabe onde ele vai parar ele pode até vir para cá eu tenho certeza que vai acontecer não, olha só ele pode até vir pode ser até que aconteça isso mas o que acontece no momento que esse aplicativo for vir para cá isso aquilo lá porque lá o cara não vai conseguir para trabalhar quando o cara fez aquilo tudo lá vai se gastar uma fortuna lá e quando o cara chegar aqui para pedir para consertar aqui o cara daqui não está preparado para consertar lá aí começa o que nós estamos tentando fazer é não fazer desse jeito é não fazer desse jeito então o que está acontecendo o que nós estamos desenvolvendo aqui é uma capacitação de migração eu chamo isso aqui hoje eu comecei a chamar isso de eu tenho dois tipos de profissional que eu vou capacitar os migrantes e os nativos são dois cursos diferentes o migrante é um cara que está vindo do ambiente atual e tem que passar para o ambiente novo é o que a gente está fazendo aqui e o nativo eu tenho que pegar esse cara que já tem uma série de coisas e preparar ele para entender a dificuldade que ele vai ter mais na frente ele entender o que é uma estrutura de organização vocês já sabem o que é então quando a gente começa a trabalhar metodologia nós temos duas metodologias a primeira metodologia é explicar porque a gente está fazendo o laboratório e explicar que dentro da nossa teoria em médio, longo, curto prazo não interessa a atual organização ela vai ceder para um outro modelo de organização e isso tem que ser planejado isso tem que ser uma morte planejada porque senão o custo disso e o sofrimento que isso vai causar vai ser muito grande essa é a minha visão isso eu falo para qualquer organização não é para implanta e nem para o serviço público para qualquer organização então essa é a metodologia genérica para qualquer coisa o que é essa metodologia? nós temos duas metodologias uma é a metodologia de migração que é criar um laboratório e aí como é que esse laboratório tem que ser criado como é que a gente vai fazer a segunda é a metodologia de solução metodologia de solução de criação de plataformas digitais colaborativas que já é uma empresa nova funcionando produzindo plataformas que as pessoas tem que entender o que é uma plataforma? o cara chega para você ele fala olha tem aqui um problema do parque quero resolver o problema aí como é que você vai pegar esse problema? esse problema faz sentido desenvolver uma plataforma digital ou não faz? isso tem que ter um critério qual é o critério? depois você trouxe o problema vou resolver como é que eu operacionalizo isso? como é que eu divido as coisas? como é que eu desenho a arquitetura do projeto? essa é a segunda metodologia que a gente vai trabalhar aqui então qual é o processo que a gente vai ter que ver? metodologia 1 metodologia de migração o que significa uma metodologia de migração? diante de um cenário como esse passando pelo livro de 2006 entrando no 2013 a mudança qual foi de visão de cenário? é um cenário disruptivo e o diagnóstico é as organizações atuais no médio e longo prazo vão desaparecer se não tiver essa visão de cenário não precisa fazer laboratório volta para o meu livro de 2006 vai tentar mudar a empresa por dentro na minha opinião não vai funcionar se o cara chegar para mim me põe um ar essa metodologia tua é de maluco vou fazer de outro jeito eu falo faz você vai fazer que nem aquelas organizações lá nos Estados Unidos 90% gastaram uma fortuna e não funcionou sabe por que não funcionou? porque ninguém colabora ninguém colabora o cara vai colaborar para quê? se a estrutura é vertical o que o cara vai colaborar? não vai colaborar para nada não tem que colaborar ele vai dar palpite que é diferente colaborar é decidir concorda que existe uma diferença entre tomar a decisão e dar palpite? o cara vai dar palpite ninguém vai ouvir o palpite dele mesmo o cara vai colaborar então o cara diz você vai colaborar não você não vai colaborar você vai dar palpite porque a decisão continua sendo tomada pelo mesmo gestor você vai dar um palpite para aquele gestor para dar palpite você dá palpite no corredor no cafezinho você não precisa de plato concorda? então o que eu estou colocando é o seguinte esse modelo essa metodologia vai prever o quê? essa metodologia vai prever de migração criação de um laboratório que vai ter uma passagem nesse laboratório de e aí isso é importante claro nós vamos passar os processos para cá? não vamos passar os gestores para cá? não qual é a ideia? aqui nós vamos pegar problemas problemas nós não vamos passar o processo o processo que está sendo feito aqui ele engorre com a tua organização morre acaba o que nós vamos passar para lá são problemas por exemplo esse problema que o cara está trazendo quero fiscalizar as pracinhas dos idosos são problemas quero fiscalizar transporte público e os 40 fiscais que tem na prefeitura não estão dando conta quero fiscalizar os hospitais quero que a população participe do orçamento quero que a população discuta os projetos de leis da câmara dos vereadores quero fazer tudo isso como é que eu resolvo esses problemas? ah, tem aqui uma solução para você tem plataformas que a gente pode fazer isso como é que vocês vão fazer isso? criando plataformas digitais colaborativas mas para você poder começar a criar essas plataformas digitais colaborativas você tem que criar um ambiente de trabalho que não pode ser o ambiente atual é um outro modelo de ambiente vai ficar uma coisa mais inovadora e mais flexível então você vai trabalhar ali você vai migrar para lá e essa estrutura que vai trabalhar ali ela vai ser uma estrutura que vai ser condizente com os projetos que você vai fazer então a primeira coisa a proposta de migração genérica para qualquer organização hoje da sociedade é uma proposta de criação de um laboratório para receber determinados problemas que hoje não podem ser resolvidos pela atual organização porque o que vai sair da atual organização é o mesmo processo de sempre um gestor que manda o cara recebe e tal o fiscal fala mas inicialmente resolver esses problemas problemas e situações que A não consegue resolver sozinha isso não tem hoje instrumental para resolver isso mas e depois como é que vão ficar as rotinas de A que são problemas que são resolvidos os trancos e barranos com seus respectivos com as suas dificuldades mas que são resolvidos se a A vai morrer as rotinas operacionais não entendo do trabalho do Iplani no caso do Iplani o RH é um problema sério mas é um problema mas é de rotinas que funcionam mas é aí se você leva o problema para a empresa B bom não sei a questão é quando você chegou a questão do parquinho dos idosos tudo bem chegou um cara que estou querendo controlar aí o link se reuniu na empresa ela se reuniu vamos resolver assim e assim só que agora você já chegou para uma lista de problemas e aí quem é que vai definir prioridade o que é mais importante atacar quem vai atacar o que quem vai atacar o que como é que você vai pegar aquela equipe e dividir 5 para cá 5 para esse projeto aí você já parece começar a criar os líderes então será que a gente não está voltando a outra empresa é até uma discussão que a gente estava ontem eu estava com o Felipe e com os outros me parece que tudo funciona sempre na mesma questão de sociedade a gente monta uma sociedade vai crescendo crescendo chega um ponto que tem a desruptura cai tudo e vai se juntando de novo um monte de sociedade parece que a gente está sempre montando o mesmo só aprendendo com os erros e tal mas realmente essa nova estrutura como é que ela vai funcionar assim quem vai delegar porque sempre tem a minha mente como é que vai definir prioridade e tudo mais tendo mais de um projeto me preocupa o A sabe que vai migrar para B mas as coisas rotineiras que funcionam vai se pensar desrupta nós vamos trabalhar nós vamos trabalhar o período em paralelo vamos começar a trabalhar no período em paralelo e aí a gente começou a trabalhar o modelo aqui que é o seguinte quando por exemplo um determinado projeto digamos RH o cara fala pô precisamos melhorar o precisamos melhorar o sistema de controle de RH então a ideia aqui é ter aqui um diálogo dizendo o seguinte esse sistema do RH pode ter alguma coisa de colaboração por exemplo pode ser introduzido nesse sentido do sistema alguma coisa de colaboração eu posso fazer alguma modificação na maneira de fazer a avaliação dos servidores posso introduzir alguma mudança sim ou não posso ah como eu posso introduzir ah vou melhorar então não quer dizer que essa mudança você vai tentar fazer inovações incrementais aqui ou você pode chegar num determinado momento e falar olha do jeito que a gente está trabalhando aqui a gente é melhor em vez de fazer e melhorar isso aqui vamos criar um outro sistema pra cá já fazer um outro sistema baseado mais nesse modelo de rede do que nesse modelo aqui então eu vou fazer um outro sistema e esse aqui eu vou diminuindo aos pouquinhos e tal caso a caso você vai discutindo porque se você chegar a BED e falar o seguinte isso é um problema é uma discussão o tempo qual é o tempo que a gente tem pra fazer essa migração você vai falar assim depor qual é o tempo que a gente tem pra fazer essa migração eu não sei vamos pegar um cenário pega um cenário eu vou fazer um cenário que vocês podem dizer que é louco ou não é louco vamos pegar um cenário suponhamos que na próxima eleição na próxima eleição pra prefeito seja eleito um prefeito em função digamos que tenha manifestações fortes na copa não estou dizendo que vai ter mas provavelmente alguma coisa vai acontecer na copa né e depois da copa sei lá em 2015 tem outra rotina de manifestações eu não estou dizendo que vai acontecer mas é provável que aconteça ninguém pode dizer também que não vai tá certo não estou dizendo que vai ou que não vai vamos supor que aconteça e o próximo prefeito que foi eleito em 2016 vem um cara com um discurso radicalmente digital de participação da população digamos que aconteça isso é um cenário possível não é cenário possível ou não não estou falando uma coisa assim ah depois você vai viajar não quer ver não é uma coisa que é mais provável isso eu acho eu acho até que esse talvez a próxima eleição gradativamente em formais em função das próximas eleições cada vez mais eu acho que dessa eleição que você está falando o prefeito vai ser cada vez mais um cara conectado aberto com esse tipo o próprio Cesar Maia ele era pelo menos o que reza e a lenda ele era um cara extremamente ele era ligado 24 horas por dia no computador ele ficava o dia inteiro observando uma porção de coisas mas o programa dele que ele mais usava era obviamente a internet e e-mail então eu estou trabalhando nesse cenário então digamos que esse cenário aconteça 2016 tá bom pensa nisso só um instante só para eu tentar amarrar isso se A vai virar B o que funciona em A que não é um problema hoje vai se transformar em B mas junto tem uma hierarquia tem um formato antigo esse formato também vai ser é porque ela só tem coisas que vão ser incrementalmente e tem coisas que você vai avaliar a gente fez um desenho posso mostrar para vocês eu posso depois mostrar para vocês o desenho a gente fez um desenho que é mais ou menos o seguinte que é esse desenho aqui a ideia do laboratório que amadureceu é a seguinte genericamente falando da mitologia não da implanta se alguém me consultar como é que você acha que tem que fazer o que eu acho que tem que fazer o escritório de projetos da empresa X que eu não estou dizendo que é iplan vai desenvolver um novo software de qualquer coisa então vai haver uma negociação de A com B para ver o seguinte vale a pena desenvolver uma incremental ou vale a pena já fazer alguma coisa para cá então aquele primeiro não vai morrer ele vai passar um período convivendo os dois e depois ele vai morrer se a gente conseguir implantar dentro da ideia se fosse um mundo digamos ideal se for um mundo ideal eu estou dizendo que ele é a ideia seria você ir reduzindo daqui para cá aqui você tem vamos supor 50 funcionários aqui começa com 1 daqui a pouco aqui tem 3 aqui tem 40 mas aquele pessoal de lá é mais na mudança disruptiva e esse daqui mais incremental é só que se a gente for fazer a mudança disruptiva em tudo vai ficar que nem a reengenharia que depois aí se arrepende até o próprio autor né depois tu desculpa não isso aqui continua rodando funcionando tá com mudanças incrementais com mudanças incrementais eu acho que também não tem que abolir tudo não vamos começar do zero e vamos no lado aqui vai coisas e tal e de repente alguma coisa daqui pode se mostrar útil no final das coisas aqui migra pode acontecer por isso que se cercar a empresa em conhecer a empresa exatamente aquilo que é bom e aquilo que precisa ser incremental ou completamente esquecido precisa ser feito é um passo inicial para você conhecer exatamente olha só eu não acho que ele não é eu só vou discordar o seguinte eu não acho que ele é um passo nem inicial nem final ele é um passo dentro do processo porque o que acontece essa empresa aqui essa empresa aqui ela vai começar a produzir soluções internamente ela vai começar a funcionar de uma nova maneira para poder trabalhar com essa inovação e fora ela vai começar a resolver o problema de outra maneira no momento que você tiver aqui apontar porque o que acontece hoje olha só a loucura que acontece o cara vai desenvolver um novo sistema por exemplo de treinamento de RH qualquer que seja ele será que ele pode desenvolver um sistema de RH sem saber que daqui a dois anos um prefeito pode dizer que quer uma mudança radical na IPLAN por exemplo que a IPLAN por exemplo ele vai chamar a IPLAN de empresa de colaboração de massa e a IPLAN o objetivo principal da IPLAN é implantar a colaboração digital no Rio de Janeiro como prioridade absoluta não estou falando que é mas vamos supor que ele diga que seja e aí? não é um cenário possível isso acontecer? ou ele dizer assim olha eu quero que boa parte da IPLAN só faça isso não? é possível independente da atual circunstância independente dos atuais gestores independente de toda a burocracia o cara que manda na cidade disse assim olha eu quero isso é prioridade absoluta e aí o cara da presidência falou assim olha nós temos um projeto aqui nós temos uma empresa aqui e a gente vai precisar de X milhões para essa empresa montar servidor e tal pegar os caras que estão trabalhando hoje então vão trabalhar nessa empresa essa empresa que hoje tem três pessoas e ela vai passar a ter 70 pessoas porque é essa empresa que a gente vai apostar e essa aqui a gente vai pegando todo o legado e vai migrando para outra é uma coisa possível não estou dizendo o que vai acontecer sabe quem vai ser o pessoal que vai estar aqui nessa ponta aqui o pessoal do laboratório capacitado preparado para poder fazer isso então no fundo que a gente está falando a gente não está olhando para a empresa agora está olhando para a empresa daqui a dois anos e o cenário que eu vejo daqui a dois anos para mim me parece bastante possível que esse cenário daqui a dois anos o prefeito que vai chegar daqui a dois anos ele vai ser tão pressionado por isso que ele vai chegar e num determinado momento a empresa vai dizer olha nós estamos prontos para atender você aí vai falar mas como que vocês vão atender a empresa que está cheio de problemas não a Eplan tem seus problemas mas essa empresa nova que a gente criou aqui tem mais capacidade de se atender vamos investir nessa empresa e vamos deixando essa empresa aqui só para o legado faz sentido isso? tem uma certa lógica aí não tem? uma certa chance disso acontecer não estou falando que vai acontecer então e ainda digo mais para você se a Eplan não estiver pensando desse jeito é um grande equívoco da Eplan porque provavelmente se o prefeito disser que quer fazer isso e não tiver ninguém para fazer ele vai fazer fora não é? então o que eu digo o que eu acho que aí vai um pouco essa discussão do suicídio público em relação a questão pública vamos pegar a questão federal só para vocês terem uma noção eu tenho não sei se vocês sabem eu estou acompanhando um pouco a Marina porque eu fui lá falar com ela sobre o negócio caiu na minha mão eu estou desenvolvendo lá o texto para a implantação da democracia digital do governo possível governo se fosse eleito do Eduardo Campos por exemplo a possibilidade do Eduardo Campos ser eleito digamos hoje não é grande nem pequeno mas pode ser pode ser pode ser eleito pode até o pessoal do próprio PT migrar para o Eduardo Campos não estou dizendo que ele vai ser eleito mas não existe essa possibilidade e se ele for eleito infelizmente sim hã? infelizmente sim tá se ele for eleito se ele for eleito se ele for eleito certamente ele vem pesado com essa história digital não vem ou não vem? e como é? eu também não sei não, eu estou te falando vem por quê? porque a associação que ele fez com a Marina e o pessoal da rede está pesado em relação isso aí garante? não, eu estou falando que garante estou falando o seguinte o cenário de que vai ter uma discussão de democracia digital muito maior mesmo que ganhe o Aécio mesmo que ganhe a Dilma ou mesmo que ganhe o Eduardo Campos qualquer um dos três se tiver essas manifestações todas vai se falar muito sobre isso inclusive na campanha eu acho com relação ao que você disse assim como a Marina está trabalhando forte nessa questão já é sabido que o próprio Aécio Neves também trabalha muito forte nessa questão ótimo isso é o governo e é fácil seja qual for o vencedor o vencedor por gosto dele ou não eu acredito que vai haver uma presença digital muito maior eu também acho digital colaborativa sim que não é digital digamos já tem independente do governo digital colaborativo então na hora que esses caras todos começarem a demandar projetos digitais colaborativos como é que vai ser feito isso? como é que vai bater isso nessas atuais estruturas das organizações? aí você vai dizer meu irmão aí plana desenvolver um projeto que pode estar já em outros lugares também que é criar um laboratório separado para poder ter o dinamismo suficiente para poder dar conta dessas demandas todas essa que é a história da metodologia e não é digo mais eu acho que o setor público tem às vezes mais chance em algumas coisas de fazer coisas do que às vezes o setor privado porque você não se iluda que o setor privado é tão dinâmico assim não é é tão resistente quanto em relação a determinadas coisas tanto que os meus dois clientes hoje que estão experimentando no laboratório são setores públicos não são setores privados quais são? BNDES BNDES eu estive lá com eles um ano retrasado eles não quiseram implantar o laboratório porque o cara falou que não tinha condição depois eu vim para a NTT e falei, claro são os meus dois clientes hoje eu acho que o maior risco aqui no setor da empresa pública falando é a continuidade entendeu porque como é política a pessoa que está encabeçando está apoiando o visto uma vez ela sai entendeu e a próxima que vem tem outras prioridades tem outras metas e aí de repente no negócio os projetos ficam pelo caminho como a gente está cansado de fazer mas olha só aí eu vou não, mas aí não é para tipo assim ah, vamos desanimar não não, não, não mas eu acho que esse é esse cenário esse cenário esse cenário é o seguinte eu acho que esse cenário que você está falando para algumas coisas eu concordo para outras eu não concordo se você passar dar para o celular para um cidadão avaliar o motorista de ônibus vem o outro prefeito você acha que ele tem condição de tirar? não aí o prefeito ele contrata uma outra empresa não interessa não interessa não interessa pode botar você de lado mas eu estou falando o seguinte tem condição de tirar o celular do cara? não, não tem forma você é um caminho sem volta então eu estou colocando o seguinte não é uma discussão se vai ou não vai objetivamente se ele comenta é a mesma coisa a partir do momento que você botou o cara para tirar o extrato com a caixa eletrônico você não vai chegar agora mudou o presidente do banco para tirar a caixa eletrônico nós não estamos falando de uma decisão do tipo assim olha o prefeito César Maia gostava muito de laranja ou de azul sei lá laranja agora o Eduardo Pares não gosta de laranja ele gosta de azul aí o outro gosta de vermelho tudo bem são modas são vontades ele pode mexer agora o que nós estamos discutindo não é isso o que nós estamos discutindo são patamares que você trabalha com determinado tipo de coisa você não volta para trás no momento que a gente começar a implantar essas plataformas digitais colaborativas é daí para frente então esse discurso que está falando não cabe no que a gente está discutindo não cabe no que a gente está discutindo porque o que a gente está discutindo é nós estamos implantando uma nova maneira do cidadão participar da vida da cidade e essa volta não existe eu entendo esse é o termo um projeto tem o nome disso é o point of no return você está ali você não volta uma vez que você entrega o projeto até determinado ponto você já passa a ter tantos benefícios que mesmo inacabado você não consegue voltar tudo para trás você tem que continuar em frente eu entendo isso eu só não consegui entender na sua colocação na questão da criação da empresa B ou do novo plan I chamar de novo plan I sem a anuência do prefeito o prefeito vai perguntar assim vocês são capazes de me atender aí o cara vai dizer assim nós estamos em uma empresa que como eu não sabia que existe essa empresa não e aí eu estou te falando o seguinte é só para entender nós não estamos vamos a pergunta é boa Fábio deixa eu te colocar o laboratório de inovação colaborativo digital do ponto de vista teórico interno nosso prever a médio prazo que o laboratório vá aos poucos se transformando numa nova empresa essa é a proposta da metodologia não significa que quando você está trabalhando com o laboratório na prática dele ele é um um projeto piloto em que você está produzindo inovação disruptiva digital colaborativo a ideia de que migraria para uma outra empresa é a metodologia que eu desenvolvi se o Ricardo me perguntar e pô como é que sai dessa cilota de beco você tem que criar uma nova empresa se você quiser formalizar isso você formaliza formaliza desse jeito se você não quiser formalizar deixa chamando do jeito que você quiser você faz uma estrutura toda como se fosse por exemplo uma empresa chega pra mim e fala assim pô qual é a saída eu falo crio uma startup ah crio um CNPJ novo não sei se você achar bom tudo bem precisa criar um CNPJ você cria eu preciso botar isso num novo prédio não se você arranjou uma sala em um andar pode ser também entendeu aí já são questões do ponto de vistas contextuais de cenários específicos que vai depender de caso a caso isso não é o anel isso não é o dedo é o anel às vezes a pessoa fala assim pra mim não, mas isso aí é uma questão meu irmão não vamos confundir anel com o dedo o anel você pode abrir mão o dedo não o que eu acho que você não pode abrir mão na hora que você está discutindo essa nova metodologia é o seguinte tem que ser separado por que tem que ser separado? porque a dinâmica que você vai implantar não funciona dentro da sua estrutura porque não vai ser compartilho a velocidade que as pessoas vão querer fazer aqui com o modelo que tem isso aqui então tem que ser separado positivo? positivo quero criar um CNPJ novo teu critério é teu açúcar acha que vale a pena? tudo bem pode criar não eu acho que o melhor agora é criar um laboratório uma portaria pra fazer um laboratório positivo isso é anel aí vem o prefeito e fala não, eu quero uma coisa nova perfeito vamos criar um CNPJ novo vamos montar outro modelo tudo bem não tem problema nenhum tá entendendo? isso são os anéis o que é o dedo? tem que ser uma estrutura separada tem que rodar de uma outra maneira porque daqui a 5 anos quando não fizer mais nenhum sentido o modelo atual de gestão você já tem 30, 40, 50 pessoas trabalhando no novo modelo podendo atender a prefeitura entendeu? aí você vai dizer ah não, eu acho que não vão ser só 5 anos vão ser 15 anos não é um problema aí você vai dizer assim eu não acredito na nova governança pode ser pode dizer isso também aí a gente vai ter que voltar pras aulas iniciais porque a gente vai dizer assim eu não acredito nessa nova governança eu acho que isso não faz sentido aí a gente volta pras aulas iniciais quais são as aulas iniciais? passado, o que aconteceu o modelo, aquela discussão por isso que a gente fez aquelas aulas todas pra chegar na metodologia porque o cara vai dizer assim vai cruzar com você você vai chegar no corredor agora você vai tomar um café com o cara você fala pô, a gente tá discutindo o surgimento de uma nova empresa espada e plano 2.0 aí o cara pô, pra que isso? tá inventando moda aí pra que isso? ele diz não, porque tem uma nova governança que nova governança? pô, chegou o que aí? fumou o que? então, quer dizer se o cara não tiver uma visão teórica da nova governança se ele não tiver essa clareza ele não vê a necessidade de criar um laboratório e uma nova empresa foi o que aconteceu comigo em 2006 quando eu fiz o livro entendeu, Fábio? eu não acreditava e eu o que digo pra vocês é o seguinte eu demorei muito a acreditar porque é uma porrada muito grande você dizer pra um cara e dizer assim olha, a estrutura atual vai morrer é um negócio forte dizer você não pode chegar dizendo pra todo mundo isso porque o cara vai te arrebentar pra você poder dizer isso você tem que se escorar 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 até poder dizer ter coragem pra dizer olha, eu acho que eu cheguei a essa conclusão vou ter que assumir isso é que nem sair do armário tem que assumir isso tem jeito eu não sei eu fico pensando aqui nessa saia de uma máquina mas eu acho interessante essa observação da empresa B e tudo mais porque eu acho e continuo defendendo essa ideia eu acho que você falou que o dedo é a ruptura é a separação da empresa A com a empresa B independente se eu estou falando de plan RIM é a ruptura o resto é tudo anel isso é uma frase pra mim lapidar agora uma coisa que eu acho interessante é o seguinte imagina como você está de vez em quando vamos imaginar vamos imaginar que o presidente o Ricardo colocou que a nova empresa vai rodar num canto lá numa outra sala aqui qualquer e a gente vai ter os recursos que a gente espera aí o pessoal já tem lá um grupo de 10 pessoas mas aí vai chegar o cara do corredor usando aí pegando o mesmo exemplo quem são aquelas pessoas o que elas estão fazendo quem são não por que eles estão lá não sei o que não sei o que lá e você já um pouco mais esclarecido da situação você diz não nós estamos ali criando uma nova empresa fazendo revendo algumas coisas analisando estamos enxugando corrigindo fazendo tudo que a gente pode fazer de melhor que a gente está fazendo aí eu acho que tem um ponto que é como você diz assim é o açúcar eu não sei se ele se se aplica mas é o seguinte aquela galera lá ganha o triplo do que você ganha pô mas o que o que os credenciam a estar lá pô os caras fizeram um curso os caras se dedicaram os caras estão fazendo isso estão fazendo aquilo estão inovando os caras estão fazendo aí o cara pô eu também quero ir pra lá eu também quero ganhar isso a você pô inove passe por toda a metodologia passe por todo o processo porque se você pensar eu pelo menos acho que de vez em quando passa isso pela cabeça de muita gente aqui é o seguinte pô eles estão lá queimando a cabeça pra ganhar menos do que eu eu vou ficar onde eu tô por que que eu vou inovar? vou ficar no conforto vou ficar no meu conforto por isso que a gente faz aquela discussão por isso que a gente faz aquela discussão e aí é uma discussão isso que você tá falando eu concordo acho que tem muita gente que vai pensar isso isso é uma coisa que não tem como fugir e aí por isso que a gente volta pra aquela discussão ética eu acho que um projeto desse só faz sentido se a pessoa tiver imbuída a pessoa que vai migrar pra essa nova empresa ela tiver imbuída do papel histórico que ela passa a ocupar no cenário eu estou fazendo isso porque eu estou melhorando a cidade porque eu estou não sei o que seria ótimo que eu pudesse ganhar mais pois é eu não tô falando que não deveria ganhar mais não seria ótimo porque quando o cara falar pra ele e é isso que a gente faz o trabalho ético o cara chegar assim meu irmãozinho deixa eu te perguntar você tá com muito mais trabalho lá tá ralando não sei o que o que você tá ganhando com isso aí o cara vai dizer eu quero fazer porque eu tô mais feliz porque eu tô me sentindo mais feliz porque eu era infeliz eu trabalhava numa coisa sem sentido eu trabalhava numa empresa que eu sentia que o cidadão tinha um conjunto de problemas que eu não conseguia ajudar e hoje eu percebo que quando eu fiz um aplicativo de ônibus e eu tirei 40 motoristas da rua que estavam furando o sinal com possibilidade de bater de atropelar inclusive a minha filha eu durmo mais tranquilo em relação a isso eu botei no facebook ontem uma coisa interessante que é o seguinte a felicidade é o bem supremo se você chegar e falar o seguinte eu tô na praia recolhendo lixo na praia aí o cara chega pra você e fala assim por que você tá recolhendo esse lixo? você fala é porque eu tô feliz porque eu me sinto bem fazendo isso acabou a discussão por acaso eu fiz isso tem um ano entendeu? acabou a discussão não tem mais discussão se você disser assim não, porque eu acho que isso é importante caramba, mas aí peraí não, a discussão não é essa eu tô fazendo porque eu tô feliz e quando chega a noite em casa eu vou dormir melhor acabou a discussão então, o que eu digo pra você por isso que a gente fez aqui a discussão ética se a gente entrar na mesma a lógica da empresa B a lógica que a gente trabalha hoje e é isso que eu tô falando por que eu tô fazendo esse laboratório aqui? eu, 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 você por que eu tô fazendo esse projeto? talvez eu estaria ganhando mais se eu estivesse na vibe de botar Facebook e Twitter porque tem muita gente fazendo isso tem muita gente fazendo palestra ganhando bem as palestras pra falar o que o mercado quer ouvir eu tô falando pra você tem aumento 5, 10 mil reais pegando lá galera marketing digital não sei o que cinco, dez mil pô, milhares de convites eu não tô recebendo esses convites todos porque o nego me convida eu falo galera vai acabar tudo milha por abertura o nego não quer ouvir isso nego quer o espelho quer dizer não vai continuar tudo você vai ouvir o cara do Globo? particular com o cara do Globo não sei com ele o cara que é o responsável lá falei pra ele eu vejo isso, isso, isso o cara não quer ouvir isso ele não quer ouvir eu sou inimigo pra ele. Eu não sou fornecedor dele. Eu sou inimigo, ele não quer me ouvir. Mas por que que eu tô aqui? Por que que eu tô aqui? Porque quando eu chego segunda-feira, eu acordo segunda-feira, eu acordo feliz. Motivado. Eu falo, poxa, terça e quinta eu tenho aula online. Poxa, bacana. Vou falar de inovação, vou falar de colaboração, vou falar de laboratório. Eu vim feliz. Eu acordo segunda-feira feliz. À medida que você vê se o cara tá bem, é segunda-feira. O cara acorda segunda-feira, cara, olha minha semana aí. Então se esse cara aqui, dessa empresa aqui, de segunda-feira, acordar super motivado, e esse cara dessa empresa aqui, acordar super motivado, mesmo que ele esteja ganhando a mesma coisa, pode acontecer, eu acho que não deveria, é outra discussão. O cara vai dizer, pô bicho, você tá sempre tão animado? Pô bicho, eu tô animado, sabe por quê? Aí vai contar mil historinhas pro cara. Eu tive não sei onde, não sei o quê, papá. Então, isso não é pra todo mundo. Realmente não é. Eu também acho, né, professor, que é muito difícil você acordar feliz com o dia. É uma, é uma, é uma, eu acho que não é uma observação, isso é constatação. Segundo ponto. A gente gostaria de uma coisa. Outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, eu acho que pra evitar que o cara seja um palpiteiro, diferentemente de um colaborador, é justamente fazer dele, fazer do palpite, que eu acho que o termo palpite pode ser pejorativo, mas pode não ser, uma colaboração remunerada. Remunerada. Tô de ser sincero. Isso aí... Por exemplo, o Eduardo, por exemplo, o Guga, eu não sei, não me lembro do... O Eduardo, você mexe com a área de RH? Só pra pegar o mesmo exemplo, o mesmo gancho. Porra, de repente o pessoal tá lá tendo um problema, o próprio Felipe que tá em casa lá, pô, isso aí eu tenho uma solução. Pô, mas ele precisa saber que existe um problema. A área tem que dizer, olha, estamos com esses problemas aqui. Aí o cara abre lá um painel, trouxeram os problemas. Aí o cara fala assim, pô, eu acho que ali eu posso ajudar. Pô, eu tenho uma solução. Aí de repente ele fala, pô, eu também tenho uma solução ali. Pô, legal, vamos tentar trabalhar no que é prioritário. E resolve a questão. Por que ele não pode premiar os caras? Olha só, pô... Não, não, aí eu te pergunto, eu não sei, isso, desculpa, né? Isso não é... Eu não tô pedindo isso. Eu tô só especulando isso. Não, olha só. Aí voltamos à discussão. E esse é o motivador. Não, olha só. Voltamos à discussão. É ético? Olha só. Voltamos à discussão das nossas referências. Porque eu acho difícil sair. Então, o que eu tô colocando é o seguinte. Você colocou a questão. E eu digo pra você o seguinte. Teoricamente, vou dizer que na prática vai acontecer. Trabalha teoricamente. Depois vai se ver na prática. Primeiro você faz uma aposta no cavalo. Depois vai ver o cavalo correr. O cavalo pode tropeçar. Então, o que eu tô falando... Não é assim, não, hein? Não é assim, desculpa. Não é assim, não. Normalmente você não aposta no cavalo se você não sabe da informação. Tanto é que existe a informação. Não, você aposta no cavalo. Não. Você estuda. É, você estuda. O que eu tô falando. Houve um estudo. Metodológico, teórico. Você tá se apostando no cavalo, você tá se apostando naquilo ali. Isso que vocês estão colocando, que você tá trazendo, são detalhes. Olha só. Se existe alguém que tá com dívida... Isso é anel? Não. Na sua opinião, isso é anel? Não. Se existe alguém que tá com dívida, não é uma discussão de uma metodologia genérica. É um problema específico de uma determinada pessoa que tá trabalhando num lugar que não tá sendo bem remunerado. Ponto. Se o cara não tá sendo bem remunerado, ele vai correr atrás de onde vai ser bem remunerado. Eu não tô falando disso. Ah, porque o cara aqui pode estar ganhando mal. Cara, isso não é um problema da metodologia. Me desculpe. Mas ninguém tá dizendo que é. Tô falando. Então, se a pessoa... Ah, eu não vou ser feliz porque tá com dívida. Cara, a felicidade ou não... E aí que eu digo pra você o seguinte. Eu acho que a questão do cara ter condições de pagar suas dívidas é uma coisa básica. Se o cara não tiver isso... Entendeu? Ele pode estar motivado ou desmotivado e ele vai estar com problema. Eu vou pegar o gancho do Fábio aí e traduzir do jeito que eu entendi, né? Concordando com ele. Não vamos falar de dívida. Vamos falar o seguinte. O cara é um cara proativo. É um cara que se dedica, um cara que estuda. E nas horas que ele está disponível pra ele. As horas que ele está de folga pra ele. Ele utiliza aquilo também pra estudar, pra ver como é que ele complementa lá no trabalho. Entendeu? Você é um cara inovador realmente. E quando ele chega aqui na empresa, ele não é reconhecido dessa forma. Ele é tratado, né? Aí entra lá no financeiro. Igual os caras que não fazem metade do que ele está se dedicando. Mas ele sabe que lá fora existe. Quer dizer, aí qual é o caminho? É o cara sair... Não, olha só. Você está discutindo aí uma coisa? Que é o seguinte. É a discussão que a gente estava fazendo aqui. É a discussão do mérito. É a discussão do mérito. Passe do princípio, o novo modelo das estruturas organizacionais, você vai trabalhar com mais mérito do que você tem hoje. Então, por exemplo, o cara hoje tem... Vou dar um exemplo. Que ainda é uma semente, mas que vai virar árvore. Um doutor da USP. Um doutor da USP. Pós-doutor. Vou para os Estados Unidos. Para o Congresso. Se candidatou para ir no Congresso. A garotada lá falou, meu irmãozinho, você não vem não. Não assim não vem. Mas foi doutor, pós-doutor. O seu clute, que é a médica de participação nas ruas sociais, é muito baixo. Não vem. Não vem. Qual era a briga ali que estava acontecendo? A médica hoje, ele é autoridade pelos currículos que ele tem, pela estrutura que ele está participando. E a garotada dizendo, o algoritmo que está dizendo para mim que você não é um cara que participa das redes sociais. Você não está distribuindo o que você está fazendo. Então, eu imagino que essa coisa fundamental para que A, para que B funcione, isso que vocês estão colocando, é o seguinte. Existe uma roda, todo mundo está contribuindo. Existe um algoritmo interno na empresa B que está conseguindo visualizar a atividade das pessoas, a avaliação que as pessoas têm dos trabalhos que vão sendo feitos, e a pessoa, teoricamente, iria receber mais ou menos em função dessa métrica. Você vai botar o algoritmo no salário das pessoas. Eu só vejo assim. Eu só vejo assim. É que nem o mercado livre. Tem estrelinha, não tem estrelinha. Subiu, não subiu. Você fez um aplicativo. O aplicativo, pô, bombou, todo mundo está usando, etc. Perfeito. Melhorou. Pô, o cara fez um negócio, não saiu, etc. Então, essa coisa que vocês fazem de avaliação, de desempenho, quem vai fazer a avaliação de desempenho, na minha opinião, é a empresa B? É o algoritmo. Aí, quem sabe, essa avaliação não funcionaria, né? Porque, quase que a gente tem uma... ter pessoas avaliando a gente, né? O algoritmo é feito por pessoas, não é o ET que vai fazer o algoritmo. Sim, mas tudo bem. Mas aí seria diferente, você está aí o resultado. Porque se eu produzo 50 cadeiras, um cara produz 5 cadeiras, todo mundo vai sentar nas cadeiras. O algoritmo... O cara tem uma avaliação melhor que a minha, sabe o resultado. O algoritmo produz esse resultado. Mas esse é o grande problema. Aqui a gente não produz cadeiras, que é uma coisa muito objetiva. Então, vai continuar com o problema sendo o algoritmo feito por uma pessoa ou não? Porque na hora de calcular lá, fazer lá o vetor de pontuações, ele vai fazer, não, fazer uma tela é mais importante para mim do que fazer... Do que o aplicativo que vai gerir o óleo. Olha só, Eduardo, Eduardo, fala uma coisa para você que é importante você estar falando. Quero situar para vocês o seguinte. Existem problemas da humanidade que são complexos. A medição do mérito é um problema muito complexo. Para você ter uma taxa de justiça maior que você não chega, você nunca vai chegar. Agora chegamos a um equilíbrio. E no momento que você chegar a esse equilíbrio, amanhã já mudou. Por quê? Então não vai haver no mundo o paraíso que a gente vai dizer. Agora o mérito é 100%. Você vai melhorando a taxa de avaliação do mérito. Então o que eu digo é o seguinte. Se você coloca essa avaliação do mérito em um algoritmo e você vai trabalhando e aperfeiçoando esse algoritmo, você tem mais chance de ter uma taxa de justiça do mérito maior do que o modelo atual. e eu não estou dizendo que é perfeita. Porque eu acho que a perfeição nunca vai existir. E se a gente começar a querer trabalhar com perfeição, a minha sugestão é o seguinte. Você quer trabalhar com perfeição? Pega uma nave espacial e vai visitando planeta por planeta até chegar no planeta perfeito. Porque aqui a gente não vai chegar nunca na perfeição. Não existe perfeição. Não existe aquele mundo que algumas pessoas gostariam de ter. é o seguinte. Aquele mundo homo que o cara sai de casa tudo branquinho, sem nenhuma bactéria. Sabe? Não existe. São contradições o tempo todo. Então o que você tem que trabalhar são taxas para melhorar o índice. Morrem 50 mil pessoas no país assassinadas. Dessas 50 mil que morrem, 8% você consegue identificar quem matou. 42%, você não sabe quem matou. 50 mil pessoas morrem. Então se entra um novo presidente que vai fazer uma campanha de redução, ele não pode chegar na televisão e dizer assim, agora eu vou acabar com 50 mil mortes. Ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer? Vamos pegar a taxa de 50 mil e vamos tentar reduzir em 25%. Quais são as ações que a gente vai conseguir reduzir em 25%? Culto, médio e longo prazo. Vamos fazer agora uma meta de reduzir mais 25%. Quais são as ações culto, médio e longo prazo? Você vai trabalhar com taxas. Em qualquer país do mundo tem gente que mata o mundo. Mata o outro. Está em casa, o cara brigou com a mulher dele, o cara dá uma facada, como é que você vai fazer isso? Então, você vai trabalhar com taxas. Então o que eu estou falando é assim, não há esse mundo ideal em que a gente vai ter o mérito perfeito. O mérito que vocês têm hoje é o mérito intoxicado pela estrutura organizacional atual que tem 200 anos que já acabou o período de validade dela. Vocês estão no final da cadeia alimentar. Os netos de vocês vão agradecer o esforço que vocês estão fazendo agora. Então, quando eu falo que a gente está caminhando para lá, para aquela nova organização, que o Fábio estava aqui colocando a questão, é o seguinte, essas organizações vão ter uma taxa de compromisso ético muito maior do que as atuais. Porque as pessoas já perderam esse compromisso ético. E por que as pessoas perderam esse compromisso ético? Porque já perceberam que as coisas não funcionam do jeito que elas gostariam, então ela abandonou. Cara, é assim? Então, cadê o mil? É normal que isso aconteça. Cadê o meu? Eu quero o meu. Você quer o teu, eu quero o meu. Então, não é assim que vai funcionar o novo modelo. Não pode ser assim. Então, tem que ter agora um resgate da ética profissional. Para você poder trabalhar e dizer que eu quero você. Obviamente que você não vai poder pegar um cara e dizer o seguinte, você está feliz, está ético, está satisfeito, então, em função disso, eu vou te reduzir metade do teu salário. Mas o que é problema? Eu não vou sobreviver. Então, obviamente que você tem uma discussão de salário, de remuneração, de salário variável em função de participação, de produção, tudo isso eu acho que vai acontecer. Como eu acho que você vai ver isso? No Mercado Livre. O cara no Mercado Livre tratou mal o cliente, ele levou uma chapuleca do cliente, o cara já não consegue vender a mesma coisa. Pega o Taxi Beach, pega a mesma coisa. Aquela entrevista que a gente viu do taxista, vocês viram a entrevista do taxista, o cara falando do mérito. O cara já está vivendo o mérito ali. Então, você vê que ali já mudou a taxa de mérito, já subiu a taxa de mérito. Ou não subiu? Subiu. Taxa de mérito subiu. Por quê? Porque o cara é avaliado por cada transação que ele faz. Se ele não tiver e atender bem o cliente, ele não leva as estrelas, ele leva a... Então, ele perde. Então, ali o algoritmo já está dando uma possibilidade de melhoria da qualidade geral daquele pessoal que está trabalhando em cima daquele algoritmo. Se você pegar aquilo e colocar ali, é mais ou menos assim que vai funcionar. Eu até imagino que mais para frente, as organizações todas não vão ter funcionários como a gente tem hoje. você vai ter uma plataforma, você vai ter uma opção de gente trabalhando em vários lugares em casa e você... Pô, o Daniel acabou de desenvolver um negócio. Pô, bacana o que ele fez. Toma as estrelinhas para ele com quatro coisas. Gente fina, etc. Então, ele vai continuar desenvolvendo. Pô, o Sr. Thiago, pô, está vacilando, tinha que entregar no dia tal, bopá, bopá. Menos estrelinhas para ele, mais trabalho para ele, mais grana para ele, menos grana para quem? Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que conseguir entender e separar o que é o momento atual do que poderia ser o outro momento da outra estrutura. Então, não sei se ficou claro, quando a gente fala de metodologia, a metodologia é, hoje, o que a gente avançou é criar uma estrutura separada. Esse é o dedo. Esse é o dedo. O laboratório, hoje, é essa estrutura separada. Vai virar empresa? Não sei. Precisa virar empresa? Não sei. Precisa ter outro CNPJ? Não sei. Precisa colocar essa empresa fora da estrutura da organização? Não sei. Eu tenho certeza do seguinte, ela não vai ficar pedindo para um diretor ou um servidor. Se ela começar a pedir para um diretor ou um servidor, é que o projeto está indo para o saco. Ela tem que pedir para o gestor principal e dizer assim, olha, eu estou precisando aqui de 40 milhões de reais para comprar isso, 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 para fazer isso, isso, isso. É uma nova empresa. Se começar a dizer, pô, meu irmão, faz favor, me dá um espaço em máquina, não sei do que, papá, ela continua sendo um órgão de dentro da estrutura subordinada a uma determinada pessoa. não acredito que vai funcionar assim. E aí, se vocês disserem que eu não acredito também, eu também não acredito. É que esse foi o início da nossa discussão, né? Se vocês não acreditam, eu também não acredito. Quando eu digo que isso aqui vai trabalhar embaixo ali da autogestão, é porque essa empresa, eu estou precisando comprar quatro servidores. Aí o cara vai ligar para a prefeitura, para o prefeito 2.0, e diz, olha, para você resolver aquele problema que você está querendo dos motores de dia de ontem, banda 40 milhões para mim que eu quero fazer isso aqui. Perfeito. O prefeito vai dizer, 40 milhões para você para mim é a estratégia principal. Pro processo. Banda os 40 milhões, bota o servidor, etc. Você não vai pedir o servidor dentro da IPLAN. Se vocês escutarem que o cara da empresa está pedindo um servidor para dentro da IPLAN, você vai dizer, o NEPO naquela época dizia, não vai funcionar. Eu não acredito que vai funcionar desse jeito. Eu não acredito. Infelizmente, não acredito. Porque, na verdade, você, no fundo, está fingindo que está criando uma coisa de estrutura nova e não está. Entendeu? Essa é a metodologia genérica. No momento que alguém disser para mim, ah, mas olha só, a empresa não está conseguindo funcionar, sabe por quê? Porque quando ele pede máquina na estrutura, o pessoal não está dando. Eu falo, por quê? O conceito está equivocado. Ela não se remete a nenhum diretor da empresa antiga. Ela se remete a um gestor que está investindo. Se o gestor não está investindo, é porque ele não está. ele não está convencido que aquilo ali é um projeto estratégico fundamental na vida dele. Então, e a empresa vai gerir esse dinheiro, Ela que vai gerir esse dinheiro. Pois é. Então, a nova planinha não teria que estar subordinada à estrutura nenhuma do município atual. Teria que estar subordinada ao prefeito. Só. Ligado. Ligado ao prefeito. Pode ser. Pode ser. É uma lógica também. É o único lugar em que eu fale com ele lá. Senão, eu vou estar tendo sempre que passar por algum degrau. Aí... O prefeito pode indicar o subordinado que pode ser por acaso o presidente tem plano. Está entendendo? Mas o que você vai dizer? Precisa direto do prefeito. Pode ser. Isso eu acho que é uma questão importante você estar falando. Isso é uma discussão que a gente não fez. Acho que é relevante. A única coisa que eu estou falando para você é o seguinte. O que eu tenho clareza hoje, porque a gente vai caminhando ao longo das experiências. O que eu tenho clareza hoje é tem que ser separado. Quando você fala assim, Nepô, como vai ser a avaliação de mérito dessa nova empresa? Algoritmo. Como essa empresa vai trabalhar dentro de uma plataforma colaborativa digital? As pessoas precisam trabalhar dentro aqui da organização? Na minha opinião, não. A plataforma colaborativa digital a pessoa pode trabalhar de qualquer lugar. Como é que eu avalio o que a pessoa fez? A partir do algoritmo. O algoritmo vai te dar essa informação. Entendeu? Como é que eu... Algoritmo. 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 Que algoritmo? Hã? Que algoritmo? Algoritmo de tudo. Algoritmo de tudo. Eu acho que você não estava aqui no dia quando foi falado o algoritmo. Eu estou mostrando como é que é o processo. Algoritmo. Tudo é algoritmo. Algoritmo é algoritmo. Tudo é algoritmo. Como é que funciona o taxibit? Algoritmo. Como é que eu sei que um taxista não está legão? Algoritmo. Eu dou a estrelinha, o algoritmo calcula e me joga essa estrelinha para cá. Ele faz a média e coloca a estrelinha. Como é que eu sei que o taxista está perto da minha casa? O GPS. O cara me lança. O cara mais perto. O que ele faz? Compara todos os GPS de todo mundo, faz o cálculo e me manda uma informação. Algoritmo. Então, tudo sem me perguntar. Ah, não sei o que. Temos que desenvolver um bom algoritmo. Esse algoritmo vai ter falha? Vai. A versão 1.0 vai ser horrorosa. Ih, vai ficar puto. E a segunda versão? Talvez seja melhor. E aí, no final, você ainda vai falar assim. Pô, tem jeito de um cara chegar nesse algoritmo e manipular esse algoritmo? Tem. Esse é um risco da nova governança? É. Isso é possível de acontecer? É. Eu não estou dizendo que a gente está indo em um monte de cor de rosa. Não estou dizendo isso. Só que eu acho mais difícil o cara mexer no algoritmo do que hoje em dia do jeito que é. Porque o cara mexer no algoritmo fica evidente para muita gente. Opa, mexer no algoritmo. Olha aqui, está uma coisa estranha aqui. Vamos dar uma olhada. Uma discussão que eu acho que vai rolar, Fábio, é o seguinte. Algoritmo aberto. Algoritmo aberto. Reivindicação. Algoritmo aberto. Todos os códigos do algoritmo estão abertos, por exemplo. Se alguém mexer no algoritmo, o cara vai lá. Vai mexer no algoritmo, por exemplo. Então, entendeu? Tem aí um processo longo que a gente vai amadurecer. Esse mundo que nós estamos entrando, essa nova governança, ela vai trabalhar de uma forma diferente do modelo atual. 17, 54? Não, não. 4,5. 4,5. Vamos dar uma parada para tomar um café? Depois a gente continua. Não, não. Felipe, para tomar um café. Bom, vamos retomar aí. Bete, fala um pouquinho aí. Eu estava com uma dúvida, deixa eu ver se eu lembro sobre essa questão da... que é uma coisa engraçada. Eu queria só fazer o seguinte. O que acontece nesse encontro agora, de hoje? Alivei. O que acontece nesse encontro de hoje, Daniel? Acontece assim. Toda a teoria, ela ficou assim, beleza, macrante, mas agora, ela começa a ter que fazer sentido e ser explicada na metodologia. no fundo, nesse momento, o que vai acontecer? Você vai falar assim, poxa, porque você tem que ter uma coerência entre o que você disse lá e o que você vai fazer aqui. Você pode dizer o seguinte, eu não concordo que a governança da espécie vai matar essa atual organização. Beleza. Não implanta laboratório. São escolhas, né? Que as pessoas vão fazendo. Entendeu? Uma coisa tem que ser coerente com a outra. ruptura, né? Agora, se você chega à conclusão que tem a governança da espécie, você tem que dizer, tá, vai haver uma ruptura. E o que eu faço? Então, você tem que ter uma resposta compatível com o que você acha que vai acontecer. Então, a teoria tem que ser compatível com a metodologia. Se chega numa organização e uma organização e fala assim, não, essa teoria toda aqui de desenvolver governança, eu não acredito que as empresas vão acabar. Isso é um modismo. Tudo bem. não tem problema nenhum. É um cenário que você está construindo estratégico do qual você vai tomar decisões, do qual você vai investir dinheiro nas plataformas que você vai desenvolver, que você vai investir dinheiro nos antigos sistemas para melhorar esses antigos sistemas, que você vai investir dinheiro em capacitação, que você vai fazer tudo isso. Então, é uma opção que você vai ter. mas você vai ter que dizer eu estou fazendo a sua opção. Isso não pode ser incongruente, você pensar uma coisa e agir de uma forma diferente. O que normalmente acontece, Bete, é que as pessoas não pensam. Vão fazendo. Vão fazendo. É a falta de usar uma metodologia, aquela coisa da praticidade, de não repetir. É a falta de você não ter um cenário. Não repetir, é sair fazendo. Sair fazendo. Vamos fazendo. O custo disso é muito mais alto. Fala, Bete, o que você apelou? Sobre a ideia do laboratório em si, como seria financiado. Eu pensei em dois formatos. Eu pensei direto com o prefeito e eu pensei também sobre demanda financiada pelas secretarias que encomendariam os serviços. É. Bom, aí a gente entraria num... num... na verdade é o seguinte, vamos trabalhar da seguinte maneira. Há consenso que precisa ir para a ilha? Você viu que a gente vem trabalhando tudo com consenso, né? Faz sentido esse negócio da governança? Aí a galera... É. Não é de todo tão doido assim, beleza? Tá, então faz sentido a gente criar uma segunda empresa? É. É compatível com o que você disse lá na governança. Tá, beleza. Então no momento que a gente diz, então, beleza, vamos para a ilha? Suponhamos que a ilha é boa. Então, vamos dar uma respirada, né? Porque agora a gente vai começar a discutir a ilha. não dá uma respirada. Aí a gente começa a entrar no segundo momento que é o seguinte, tudo bem, como é que a gente então vai organizar essa ilha? Pensa, eu vou precisar me ausentar. Não sei pra quem mora na barra aí, tem uma complicação do lado de lá. E aí eu tenho, hoje eu tô sem, tem que pegar o ônibus, tem que fazer, então provavelmente eu vou chegar em casa mais tarde. Tá. Então eu vou pedir desculpas aí. Tá bom. Eu vou me ausentar. Tá legal. Valeu. Valeu, Fábio. Até a próxima quinta. Olha só, Fábio. Segunda, segunda. Segunda. Vai ser segunda. Segunda tarde, vai vir duas. Uma garantida já, talvez tenha duas pessoas pra fazer para a década. Ótimo. Segunda feira, duas, mano. Tá legal. Valeu. Falou. Então, nós temos um desafio muito grande aqui dentro, porque a gente não tem o nosso implantação de laboratórios de migração de governança para danos. Não tem isso. A gente tá tendo que se virar. Nem lá fora a gente tem. Então, a gente tá construindo. Tão construindo as coisas. A gente tá sentado aqui, tem feito junto, tem batalhado, etc, etc. Então, o que tem aparecido aí como perspectiva é como estruturar o laboratório, como a gente faz a organização interna do laboratório, como é que essa história de não ter um gestor mais fixo. Hoje o laboratório existe. As pessoas já começaram a... É. Hoje o laboratório, ele na prática sentiu a necessidade de se reunir toda quinta-feira. Então, essa é uma atividade que as pessoas têm quinta-feira. E a gente ainda tá na fase ainda de estruturação do modus operandi do laboratório. Aí a gente vai, né? Você vai tomar um gancho aqui? Fala. Como a colega falou, né? Com qual seria a visão, né? Se seria algo demandado pelo prefeito ou se as secretarias que mandariam pro laboratório. Eu acho que se a visão for essa, eu acho que é mais do mesmo. É continuar fazendo a mesma coisa. Assim, tem uma ideia já que o laboratório é muito disciplinar, formado por gente de todas as artes. Aí a gente tem o contrário. o laboratório olhar pra instituição como um todo e o laboratório propor onde vai atacar. Quais são as soluções que serão atacadas? E tem uma verba pra isso. seria uma visão mais viável, até mais em tintonia do que o que se propõe no laboratório? É, eu acho que sim. Eu acho que isso não tá... Isso não... Aí que eu digo. Agora nós estamos num momento muito, assim, delicado porque a gente tem que separar do que a gente conversou antes. Tem que separar o que é o anel do que é o dedo. Então, por exemplo, a gente recebeu a visita de um... do Cláudio na terça-feira pedindo esse... pra resolver esse problema das praças. Então é uma demanda que veio. Mas você pode, por exemplo, também fazer uma demanda que vai. Chegar lá, por exemplo, nas escolas e dizer, olha, vocês não querem fazer um aplicativo aqui pra os alunos avaliar os professores? Você pode fazer essa sugestão. Então, tanto pode vir de lá pra cá como de cá pra lá. Então é um modelo que a gente tem que procurar a forma. Esse modelo não tem. Se vocês procurarem todas as respostas, não tem todas as respostas. Tem algumas respostas que a gente já começou a resolver. E tem outras perguntas que estão em aberto que não se colocaram ainda. Até porque o laboratório está, eu diria, na fase está saindo da ali da da maternidade. Está bem no início do processo. O que eu vejo interessante e a ideia da metodologia do laboratório, nós começamos com uma ideia de que o laboratório deveria trabalhar e já tem uma avaliação sobre isso que eu botei hoje no negócio, que o laboratório deveria trabalhar com um tempo de 10% das pessoas. Nós escrevemos no semestre passado a portaria e essa portaria está na mesa do Ricardo. Presidente. Essa portaria foi escrita dentro da capacitação. que tem uma diferença entre a turma de capacitação avançada e o laboratório. São dois encontros separados. Eu não participo das reuniões do laboratório e eu uso a aula para a gente fazer discussões sobre melhoria das coisas, etc. e tal. Então, a ideia dos 10% originalmente, que eu acho que continua, é o Eduardo, por exemplo, ele dedica 10% de tempo para o laboratório. Então, ele vai nesse projeto lá da praça, ele vai chegar e vai desenvolver lá um pedaço, ou vai passar um dia inteiro fazendo, ou vai de duas em duas horas vai sentar e vai fazer, não vai fazer, não vem para quinta-feira fazer aqui, faz lá, faz aqui, etc. Está se falando até de ter uns laptops. O que eu amadureci e aí nós estamos falando de metodologia já de funcionamento, na verdade são três metodologias, a metodologia de migração, a metodologia de forma que vai funcionar e a metodologia que a gente vai ver depois de implantação nas plataformas. Em relação ao funcionamento, a minha avaliação que eu fiz, lições aprendidas, é que se eu fosse começar do zero o processo, eu acho que a gente tem e eu vamos discutir isso, eu acho que o laboratório tem que ter pelo menos uma pessoa full time. Por que o que acontece? O que está acontecendo aqui na IPAM? Experiência. A história começa a ficar muito emergente e começa a se falar muito disso de colaboração e várias coisas começam a ser demandadas. e no fundo o que aconteceu é o que tinha uma pessoa da capacitação que foi o meu povo, ele foi destacado para fazer esses projetos todos, mas ele foi destacado como pessoa, não como laboratório. então se a gente tivesse colocado ele ou qualquer outra pessoa como representante full time do laboratório, todos os projetos que ele fez seriam projetos do laboratório. E hoje, na verdade, parece que são projetos dele isoladamente, não do resultado do laboratório. Então eu hoje defendo a ideia e isso seria dedo, não seria anel, tudo que é dedo é assim, eu não abro mão. O que é dedo? Dentro da metodologia, se não fizer isso, provavelmente vai dar problema. O que é anel? Você pode fazer ou não. Essa é a diferença. O dedo tem que fazer. O risco de não, se não fizer desse jeito, o risco é muito grande. O anel você pode fazer do jeito que dá para negociar. Então eu acho que é importantíssimo ter uma pessoa fixa no laboratório, logo de cara. Por que que acontece? Vamos supor que vem essa demanda, uma prioridade. Cada um dá 10% do tempo, mas como é que você soma 10 em 10, é muito mais difícil você dizer qual é o cronograma que vai trabalhar. Aí o Santiago está trabalhando no setor dele, não, não, aí galera, agora é 10% do laboratório. Não, 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 meu irmãozinho, hoje não. Hoje não dá. E aí tem o cronograma. Então tem o cara fixo às horas. A garantia, esse cara sozinho trabalhando, ele pode entregar em duas semanas. Eu posso reduzir esse tempo com as contribuições que as pessoas vão lá. Mas a garantia que eu tenho absoluta é em duas semanas. Para evitar de você começar a ter problema de entrega. Então esse foi um problema que a gente observou. então o laboratório ele não funciona no modelo gestor. Não tem um gestor no laboratório. Não tem um gerente do laboratório. A gente criou uma ideia de que o gestor do laboratório ele é escolhido pelas pessoas do grupo. Então a ideia que eu falo e coloco ah, não tem gestor? Tem gestor, mas o gestor é uma coisa que tem uma escolha do grupo do laboratório. fez-se uma coisa de dois meses de escolha mas isso para mim ainda não é uma coisa que está fechada na minha cabeça. O que eu acho que é fundamental nessa questão o que eu acho que é dedo nesse processo e não é anel? Eu acho que é o seguinte a pessoa que vai fazer coordenar cada projeto tem que ser a pessoa que melhor pode contribuir para aquele projeto. O critério tem que ser meritocrático como vai ser meritocrático aí a gente vê como é que a gente faz o ajuste aí vai fazendo os ajustes e vai acertando mas tem que ser o meritocrático não pode ser uma pessoa que está inadequada ou porque não tem perfil de coordenador para tocar o projeto ou porque não é um cara que conhece o assunto aí você vai dizer Nepo como é que a gente garante isso? Tentativa e erro vamos experimentando para ver mas a ideia não é que não tenha um líder e um coordenador que seja uma pessoa que tenha o mérito e que seja possível que se aquela pessoa não funcionar por algum motivo seja fácil da gente colocar outra pessoa esse que eu acho que é a ideia então eu volto a dizer o que eu disse lá antes nós não estamos entrando no mundo sem liderança nós estamos procurando uma liderança mais dinâmica flexível e meritocrática isso que eu acho que a gente está procurando quando as pessoas foram para as ruas na minha opinião em 2013 dizendo que nada representa eu acho que as pessoas estão dizendo na minha avaliação este modelo de ter um cara que eu tenho que respeitar porque ele é autoridade e eu não posso mudar ele isso não me representa mas se eu puder mudar a partir do mérito talvez represente a pessoa e para fazer isso precisa de um algoritmo para você poder ter o fluxo que a massa possa escolher a partir dos critérios que você vai definir e das versões aperfeiçoadas do algoritmo que você vai construindo estou lendo esse livro gestão como doença social estou comissando e ele fala muito sobre esse modelo antigo gerencialista vertical e com sugestões um outro formato por causa do adoecimento das pessoas com várias ideias esse livro é uma conversa quem quiser gestão como doença social e ele fala alguma coisa da ruptura não, ainda não estou no começo estou começando mas ainda não ruptura não por enquanto então a ideia dos 10% para mim amadurecer um pouco isso está sendo muito bom gente está sendo muito legal porque o que acontece às vezes as pessoas se prendem a determinadas coisas que a minha avaliação quer dizer que eu estou certo que eu acho que são coisas que são besteiras e tem coisas que as pessoas às vezes abrem mão que eu acho que são coisas que não dá você abrir mão de maneira mas ter noção do que realmente você pode abrir mão e o que você não pode exige muita discussão um adoecimento para você poder trabalhar nesse novo cenário é como se você falasse assim gente vamos construir uma nova plana como é que seria essa nova plana aí começa toda uma discussão como é que faz isso ah, não tem que ter chefe tá, mas tem uma entrega e como é que você faz essa entrega cada um faz do jeito que quiser e se não entregar porque tem um risco que eu acho que é importante colocar que é o seguinte quando a gente começa a não conseguir resolver os problemas e não conseguir entregar o cara vai dizer ele não vai dizer que você tem um problema de metodologia naquele problema da entrega ele vai dizer o que? que a filosofia não está funcionando isso aí não tem nada a ver que a teoria não tem nada a ver que a metodologia de mania geral não tem nada a ver e que no fundo o que funciona é o modelo atual ele não vai dizer ele não vai chegar ao detalhe e dizer assim não é realmente essa questão dos 10% que precisa ser ajeitada ele não vai falar isso ele vai pegar o processo como um todo e vai dizer cara eu não falei que esse negócio todo não vai funcionar são anos desse jeito porque vai inventar outra coisa para que vai inventar esse espaço novo deixa do jeito que está é isso que eu acho que é o nosso compromisso de entender o processo as pessoas não vão questionar porque no fundo o que a gente está dizendo é que essa nova governança ela vem para resolver os problemas de uma forma melhor mas se ela não resolver os problemas vai para o saco então as vezes eu coloco assim gente não vamos se pegar em determinadas coisas porque o importante é provar que o processo vai funcionar mas a gente não pode por causa disso abrir mão de determinados conselhos então o que é isso que o Fábio colocou acho que é uma coisa importante quando ele fala eu não acredito no mundo sem liderança eu também não acredito mas a questão do fracasso aí da nova empresa a empresa antiga ela vai estar sempre olhando e apontando o dedo para qualquer delírio só que hoje existe uma diferença em que a gente tem uma empresa antiga trabalhando para o gestor então a gente trabalha aqui para o prefeito a gente faz as coisas que são prioridades para o prefeito essa empresa nova ela está nascendo com uma ideia de trabalhar para o público trabalhar para a sociedade e que as vezes é muito conflitante então a gente pode estar até acertando mas vai estar acertando para a sociedade que não vai estar dando respaldo ou proteção para a gente assim como fizeram com a greve dos professores a sociedade caiu matando porque não tinha onde deixar os filhos então a gente corre esse risco também corre o risco e está tudo certo a empresa está tudo certo mas não está agradando o gestor que é o que mantém a empresa oficial que é que planeja então tem também esse risco tem isso é uma contradição isso é uma contradição do ponto de vista teórico essa contradição se resolve em você colocando todos os projetos numa plataforma e a população definindo quais são os projetos que você fez não é a E-Plano que vai fazer isso é um orçamento participativo da prefeitura o prefeito colocando essa plataforma para funcionar e a população dizendo o que vai ser feito o que não vai ser feito e as prioridades são feitas por essa plataforma por exemplo e aí você vai só executando esse processo com os acertos e os erros que a população pode ter em função dos acertos e os erros da população fazendo um trabalho educativo também para as pessoas saberem exatamente então o que eu acho que é importante colocar para vocês é o seguinte isso é uma coisa muito assim esse projeto é um projeto piloto e eu falo isso muito para o pessoal é o seguinte se a gente começar a ter resultados interessantes essa metodologia ela pode começar a ser utilizada em vários outros lugares e o que a gente tem que sacar é a importância da gente não se perder em determinadas discussões dos anéis e deixar que o dedo seja cortado porque os inimigos digamos desse novo projeto mais participativo são todos 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 são inimigos todos são inimigos são poucos os aliados o grande aliado que nós temos sabe quem é é o cara que está lá na rua esse é o aliado principal essa garotada que foi para a rua se você disser que a gente está fazendo isso o cara vai dizer pô é isso que a gente quer com certeza o cara quer avaliar o motorismo o cara quer avaliar todo mundo o cara quer quando você começa a entregar isso os caras vão dizer pô isso aí é bacana eu queria isso aí mais isso quero mais disso então a gente está aí bom então dentro dessa ideia da dentro dessa ideia da metodologia de implantação do laboratório a gente começou a imaginar isso então o laboratório ele trabalha separado 10% das pessoas e a gente não tem o gestor tradicional fixo rígido esse cara aqui é o diretor do laboratório esse aqui é o gerente do laboratório não tem isso cada projeto pode ter um coordenador a diretoria pode indicar uma pessoa para acompanhar o laboratório e o que eu digo nós vamos viver contradições ao longo do processo porque você vai estar negociando o tempo todo um processo no modelo atual no novo modelo o que a gente tem que estar o tempo todo trabalhando é isso aqui dá para negociar isso não dá para negociar isso dá para negociar isso não dá para negociar e o tempo todo ir trabalhando para uma forma de conseguir trabalhar não é uma coisa fácil por isso que eu sempre digo esse projeto é tropa de elite esse projeto é um projeto ético por que eu vou esquentar a cabeça você não precisa esquentar a cabeça não precisa participar não precisa participar se o cara me perguntar assim o que eu ganho a mais participando eu falo olha eu acho que você vai vir mais feliz para o igual a segunda-feira ah mas isso aí não me interessa tudo bem felicidade é uma coisa completamente intangível e subjetiva mas eu vejo as pessoas que participam do braço central super animadas super animadas só isso que eu posso prometer o resto nada zelo e se meu chefe me criticar vai acontecer e se as pessoas do meu departamento me criticarem vai acontecer e se as pessoas falarem que eu estou perdendo tempo vai acontecer tudo isso vai acontecer não há garantia nenhuma a única garantia você está fazendo uma coisa mais significativa você está se inserindo dentro da história você está juntando e aí eu ia falar isso o que que acontece eu fiz esse posto outro dia acontece uma coisa aqui interessante que é o seguinte houve um encurtamento da percepção explicar para vocês porque que hoje tecnologia e política estão dentro da mesma canoa quando o pessoal lançou a prensa Gutenberg começou a gente viu o filho do Lutero aquela mudança toda não sei o que demorou 350 anos para vir a Revolução Francesa aquela manifestação ali aconteceu e tal 350 anos então foram várias gerações 350 anos você bota aí umas 7 gerações computador de grande porte foi lançado em 1940 o cara que nasceu em 1940 tem 70 anos hoje o computador o microcomputador foi lançado em 1980 o cara que acompanhou nasceu com o meu computador em 1980 tem 33 anos o cara que nasceu com a internet tem 23 em 1990 a internet já quando ela começa a virar comercial em 1990 95 no Brasil o cara da banda larga o cara da banda larga 2004 com as redes sociais o cara que nasceu em 2004 tem 10 anos então o cara de 70 está com o mesmo cara de 10 anos vivenciando numa geração só todas essas mudanças que a gente viu olha só o cara de 70 quando ele nasceu não tinha computador computador eu não estou falando microcomputador então o que acontece essas modificações todas você começa a perceber que as mudanças essas políticas são só possíveis se você inventar tecnologia se você disser hoje assim eu quero uma cidade mais participativa diga o que você quer dizer você é um prefeito sumiu Itur sumiu prefeitura de Itur eu quero uma cidade mais participativa o que o cara vai dizer o que o cara vai dizer pra ele mete tecnologia sim ou não ah não vamos fazer com os orçamentos participativos que nem Porto Alegre ah vamos fazer com os orçamentos participativos como é que Porto Alegre fez orçamento participativo faz uma reunião nos bairros assembleias durante um período coleta aquelas informações todas os caras voltam as sugestões seis meses pra fazer o banco seis meses bacana mas é caro quem vai nessas assembleias geralmente as pessoas que são mais mobilizadas né o cara que tem salvo pra ir um negócio desse tende-se a ser os militantes dos caras que estão ali né então você tem ali a participação um orçamento participativo desse de quantas pessoas 3 mil pessoas 5 mil agora você imagina se você coloca quiosques aplicativos pras pessoas poderem tomar decisões etc e você sai de 3 pra 60 mil pessoas você vai dizer mas 60 mil é pouca gente de 3 pra 60 e você bota um algoritmo pra poder ajudar na avaliação porque por exemplo você pode ter num bairro 2 mil votaram é um bairro de classe média e um bairro mais popular votaram 500 aí você vai atender os caras de 2 mil e vai deixar os de 500 no saco né o que o algoritmo tem que fazer tem que contrabalançar isso porque naqueles caras de 500 que votaram moram 20 mil e aqui moram 2 mil como é que você vai fazer esse cálculo botar o algoritmo pra poder fazer o cálculo porque esses caras aqui tem menos condições do que aquele lá então você vê que a participação política a mudança política ela é tecnológica e da capacidade que você tem de fazer uma boa plataforma vai fazer com que aquela participação seja mais qualidade ou menos qualidade então no fundo a gente está chegando a conclusão que hoje a luta política é uma luta tecnológica você pode ter um prefeito super bem intencionado mas se ele não tiver uma boa plataforma aquela plataforma aquela boas intenções dele aí você pode me dizer e se o prefeito não tiver boas intenções aí não é problema tecnológico aí realmente não é mas eu estou colocando dois prefeitos bem intencionados digamos assim querendo mudanças são plataformas entendeu então entra uma coisa interessante na luta do na discussão de vocês que são profissionais de tecnologia a maioria que hoje sem profissionais de tecnologia tem uma luta política aí é que nem a história do software livre é uma luta política de você criar uma estrutura uma alternativa de graça para você poder desenvolver contra é uma luta política então essa é uma realidade que a gente está vivendo que quando a gente começa a falar dessa discussão toda aqui a gente está fazendo uma discussão quando a gente está falando que a gente está implantando essa nova governança é uma discussão política que a gente está fazendo porque a gente vai o que a gente está propondo aqui é o seguinte a governança atual eu vou falar uma coisa bem pesada é bem pesada mas diria para vocês o seguinte tem caiu tem limitações tecnológicas hoje existem limitações tecnológicas hoje que nem os bem-intencionados conseguem superar entendeu não é porque o cara não quer é porque ele não pode digamos assim em uma situação ampla às vezes o bem-intencionado infelizmente não consegue mas o mal-intencionado vai conseguir superar eu digo o seguinte se for uma limitação se for uma limitação tecnológica de representação estou falando de representação qual é a crise que nós temos hoje qual é a crise que a gente tem que tem a ver com essa discussão que tem a ver com essa metodologia e que tem a ver com a discussão que essa proposta de implantação tecnológica é política qual é o problema que a gente tem que é numérico olha só em 1800 eu tenho um bilhão de pessoas eu crio uma república em que eu elejo pessoas eu elejo representantes e esses representantes vão me representar para tomar as decisões por mim tá então eu tenho de um um bilhão suponhamos que aqui no mundo eu tenha 200 mil parlamentares eu não sei qual é a quantidade vamos supor que sejam 200 mil então eu tenho uma relação de um para 200 mil quando eu salvo para 7 bilhões eu não aumento de 200 mil proporcional 7 bilhões eu tenho 250 mil então eu tenho 7 para 250 e aqui eu tenho um para 200 é óbvio que vai sobrar alguma coisa aqui para cá e o detalhe é o seguinte aqui eu estou bebezinho os primeiros parlamentares estavam começando a entender como é que funcionava esses caras aqui já são tudo macaco velho tem o tempo de uso também na democracia o cara aprendeu a jogar e aqui eu não tinha televisão e rádio aqui eu já tenho televisão e rádio porque a televisão e rádio eles são centralizadores então o que que acontece qual é a crise que a gente tem hoje de representação a gente aumenta o tamanho da população e reduz o número de representantes então tem mais gente tomando mais decisões ou menos o poupete eu tenho muita gente pouca gente decidindo por cada vez mais gente foi a briga dos americanos quando eles disseram 1% está tomando tem o poder de 99% nós somos os 99% tem 1% o que que eles estão falando concentração de poder qual é o objetivo da plataforma digital qual é o objetivo quando você implanta um algoritmo qual é o objetivo quando você implanta um processo desse você vai começar a reverter esse processo para aumentar o número de pessoas que podem tomar decisão e não é possível resolver esse problema da governança no atual modelo primeiro que as pessoas não querem e segundo mesmo que eles querem não tem como você pega a experiência do Rio Grande do Sul lá na Porta Alegre é caro pra caramba aumentar a participação lento o processo lento e caro e também um certo vício melhor do que o mas é problema então o que que você tinha que fazer você tinha que reduzir o custo da consulta para aumentar a representação e aí quando você coloca os algoritmos você consegue reduzir esse custo entendeu é uma questão de grana senão você não consegue fazer então hoje quando a gente começa a dizer que a gente quer implantar plataformas digitais colaborativos para aumentar a representação a gente está dizendo hoje é possível você ter uma descentralização do autor ao poder através das plataformas porque é mais barato você ouvir as pessoas é o modelo do Taxi Beat que a gente viu aqui por que que a gente diz isso porque hoje hoje eu consigo pegar os 20 mil taxistas e consigo num sistema muito barato saber quais são os taxistas que estão representando bem ou representando mal as pessoas não é isso qual era o modelo da cooperativa antes quem dizia que o cooperativado podia continuar os diretores da cooperativa não é e hoje eu tenho muito mais gente dizendo quais são os caras muito mais mérito ali é a base do que a gente está falando mais gente ajudando a tomar decisões substituindo menos gente são os dois modelos então é o Taxi Beat a grande vantagem do Taxi Beat é a redução de custo que você tem na tomada de decisão é por isso que essa governança ela é inapelável por isso que eu digo vai mudar radicalmente porque toda vez que o ser humano consegue alguma forma de tomar a decisão mais barata ele adota você pode ter milhares de pessoas contra mas a espécie vai na direção do que é mais barato para ela porque a gente tem uma necessidade de fazer o melhor possível com o menor esforço isso em qualquer animal é assim entendeu no momento que o cara vê que ele pode clicar nos taxistas e avaliar o taxista ele não vai mais esquecer isso ele pode pegar as outras mas ele pode avaliar é uma boa se o cara tiver meia dúzia o cara que usa a estante virtual ou usa o mercado livre que ele tem as estrelinhas ele não vai esquecer que ele deu uma olhada na estrelinha para ver se o cara é bom aí tem outro projeto que não tem estrelinha e fala esse cara vai me entregar esse produto para bom mercado livre que tem aquelas estrelinhas porque aqui eu tenho garantia que o cara vai me entregar e se ele não me entregar eu quebro ele olha a governança sendo implantada e o cara não volta para trás então quando a gente começa a falar do processo do laboratório a gente começa a ter perspectiva de implantar essas plataformas para aumentar o número de pessoas que tomam decisão e aí uma coisa que eu quero falar para vocês que é o equívoco que as pessoas tem muitas vezes que o cara vai falar assim ah, entendi Nepô quer dizer que você está dando mais voz para as pessoas eu falo não voz é o modelo atual o cara diz assim não estou gostando do garia da minha rua aí ele manda para o gestor e o gestor toma uma decisão ou não o critério dele você está dando voz você está dando o que nós estamos fazendo não é isso está dando ao vivo não é nem ao vivo está dando poder você está dando poder de decisão vou contar um case para vocês é, eu ia pedir porque eu não estou enxergando esse poder eu ainda acho que a gente está dando voz as estrelinhas para mim é só uma voz vou te dar um exemplo tem três modelos tem três possibilidades tem um modelo que o gestor que o gestor continua decidindo com mais ferramentas para decidir esse é o modelo tem várias situações que é assim vou te dar um exemplo o Easy Taxi o Easy Taxi é isso aí ele dá voz por que ele dá voz você chega no final do Easy Taxi você avalia o motorista essa avaliação vai para o administrador da plataforma que ele faz o que ele quiser com isso perfeito tem voz né tem voz quando eu coloco a avaliação como o Taxi Beach eu não estou dando voz porque a tomada de decisão do usuário que vem a seguir de mim é influenciada pela minha votação tudo bem então eu estou a questão de externar os dados ou não modifica mas a gente sempre está dando voz ele fala nesse caso olha só nesse caso do Taxi Beach eu estou dando poder de decisão estou aumentando a possibilidade do cara tomar decisão que é o caso da estudante virtual eu ainda vou te dar uma coisa mais radical eu vou te dar uma coisa mais radical que é a última que é onde é mais barato de todas que é a mais difícil de ser inventada porque quebra totalmente o modelo anterior eu estou falando para você não é um projeto que você diz assim sempre é isso tem esses três modelos possíveis caso da prefeitura o cara do fiscal o cara tem um mapão ele vê as piores empresas de ônibus e o fiscal da prefeitura vai no atacado multar as empresas você está dando voz ao cidadão você está dando poder de decisão ao cidadão concordo com você você está melhorando a eficiência do fiscal mas você não está dando poder para o cidadão 100% de concordância vou te mostrar um exemplo que eu estou dando poder para o cidadão o caso concreto é um caso imaginário a Gol criou o seguinte sistema você vai viajar aí você dá o telefone celular para eles olha estou embarcando qual é o teu celular? tal quando você acabou de marcar voltou já acabou a viagem chegou no lugar que você queria você recebe o SMS qual é a avaliação que você tem da tripulação? 0 a 10 aí você bota 5 6 7 8 e manda a resposta aquela nota que você deu aquela nota que você deu segundo o cara eu fiz a palestra não sei se é exatamente assim mas vamos supor que seja só para a gente ilustrar o exemplo o bônus da tripulação está vinculada à média que ele ia receber dos passageiros estou dando poder de decisão para o cidadão porque quem vai dizer quanto o cara vai ganhar de bônus não é o gestor dele é o passageiro claro que você pode dizer tem outros critérios que o cara vai usar mas se o cara colocar aquilo é o passageiro vou te dar um outro exemplo aí já que a gente pode implantar digamos o seguinte não estou falando que é assim mas que pode ser assim certo? o modelo de tomada de decisão pelo consumidor você vai ver o pessoal do ponto certo você avalia o motorista de ônibus então o sistema no automodelo a gente vai implantar isso estou dizendo que é assim o sistema no automodelo o motorista chega na empresa dele tem lá o lugar que ele vai passar o caixar dele para trabalhar não é isso? então toda vez que ele colocar lá o crachá dele para participar ele vai ter que ter uma avaliação de todos os passageiros que já avaliaram ele em um determinado nível no momento que ele botar o crachá dele e o nível dele cair por algum motivo que você vai ele não entra no ônibus a roleta não entra não passa querido meu irmão olha segundo os passageiros você está fora do padrão do negócio o passageiro está tomando a decisão direta não é um passageiro não são dois passageiros não foi ninguém que ligou o algoritmo calculou a colaboração de massa e não deixou mais aquele motorista aí você está tomando você está dando poder de decisão para o aí eu acho sim acho que a gente cai um pouco de ilusão de que a gente realmente está mudando alguma coisa porque nesse caso eu acho que só funciona essa questão de gestão quando há concorrência por exemplo só avaliar um motorista mal eu vou avaliar mal a empresa vai trocar para um outro ruim há uma rotatividade alta de motoristas as empresas são sempre contratando um motorista um pior que o outro um cada vez menos formado que o outro então o cidadão mesmo o usuário ele está sempre com o transporte ruim por quê? eu tenho que pegar aquela linha eu tenho que pegar aquela empresa eu não tenho independência eu não tenho independência de escolher não eu não vou pegar essa linha aqui eu não vou pegar outra assim como um táxi um táxi tem concorrência o táxi passa todos eles pelo mesmo lugar um é ruim eu pego o outro é ruim eu pego o outro linha de ônibus não então chega um ponto em que a empresa ela vai mudar enquanto for bom para ele olha só a gente está falando aqui de modelo você está criticando o modelo do ônibus mas você pode por exemplo fazer a mesma coisa com o táxi se o táxi se o taxista chegar a um determinado nível o táxi-mito não deixa mais ele entrar dentro do sistema você está dando poder de decisão para o motorista para o passageiro porque quando você diz estrelinha o passageiro eu quero ou não quero pegar esse taxista mas no momento que o cara tiver duas estrelas o táxi-mito não deixa mais o cara participar mesmo você está fora do sistema você vai ficar dois meses fora e quando voltar você vai ter aí um processo de aí você está dando poder o que eu eu quero separar eu acho que a gente tem que tentar separar é o que que é o modelo o que que é a aplicação do modelo uma coisa eu dizer o seguinte uma coisa eu falar o o youtube o youtube tem duas coisas no youtube você tem o modelo de plataforma e o youtube eu posso dizer que o modelo de plataforma do youtube é legal mas eu não gosto dos critérios do youtube de remuneração dos vídeos que estão lá o fato de eu dizer que eu não gosto do critério de remuneração do youtube não quer dizer que o modelo não é interessante o modelo é uma plataforma então o que eu estou te mostrando aqui é no terceiro modelo quando você deixa o robô tomar a decisão não passando pelo gestor que pode ser no motorista de ônibus você por exemplo pode ter você está falando da linha você está falando da linha municipal vamos pegar a linha estadual Rio São Paulo que tem cinco concorrências lá na rodoviária em que você tem um quadro no alto com avaliação de todos os passageiros de todas as linhas qual é a melhor linha qual é a pior linha aí você tem concorrência tudo bem eu não estou aplicando o problema do ônibus eu estou querendo discutir o nosso trabalho aqui é discutir o modelo como a gente implanta esse processo qual seria o modelo para um ambiente sem concorrência olha só o ambiente da prefeitura eu quero perguntar exatamente esse modelo num sistema com concorrência é uma coisa um sistema público onde você não sente concorrência é outra totalmente diferente é então eu consigo entender como a gente dá poder ao cidadão não da Gol porque a Gol tem um prédio eu queria que você desse um exemplo de um sistema público desse modelo eu quero que quem que é responsável quem que é responsável pela fiscalização dos taxos na Rio de Janeiro imagino que seria algum órgão público da prefeitura então é um exemplo público ou não é se você aliar por exemplo a remuneração vou supor que você crie uma remuneração variável para os diretores de escola e conforme a avaliação e conforme a avaliação da população sobe o DSC essa variável por exemplo o que eu estou falando é o seguinte existem questões que você não vai sair da atual situação e você vai chegar na situação é um conjunto de medidas o fiscal no modelo que você começa a receber ele começa a atacar no atacado e não vai no varejo então ele vai atacar aquelas empresas que estão em pior situação digamos que você não tenha concorrência então você vai atacar essas empresas no varejo você já vai ter uma qualidade o fiscal já vai atuar você vai ter uma relação custo-benefício dos fiscais melhor sim ou não? se ele puder ver quais são as empresas que estão piores a partir do cidadão e quais são os problemas que aquelas empresas têm se o algoritmo indicar para ele você vai fiscalizar essas empresas sim se ele tiver tomado a decisão não o algoritmo inclusive isso aí o meu fã até já está com o protótipo já tem isso já está fazendo não é nem que a gente já está pronto então você tem as avaliações e você tem a tela então você vai estabelecer isso é verdade o cara vai dizer o fiscal vai seguir aquilo ali é uma discussão se vai seguir ou não outra discussão estou falando é o modelo de tecnologia então você tem lá o cara hoje não tem essa informação ele passa a ter essa informação se o cara vai seguir ou não é uma outra discussão mas ele passa a ter essa informação quais são as piores empresas na avaliação hoje você não tem isso então você tem essa questão da fiscalização a outra questão que você pode ter é a pressão da população sobre as empresas você pode fazer isso também com estrelinha quando o cara entrar no ônibus você pode ter naquele televisão lá em que passa aquelas besteiras na televisão você pode ter o seguinte olha a avaliação dessa empresa segundo as pessoas é essa aqui esse motorista a avaliação dele é essa aqui você vai dizer não muda nada mas o cara está sendo avaliado todo mundo que entra no ônibus está vendo a avaliação dele o cara pode ficar intimidado com isso estou aqui mal avaliado será que o que eu posso fazer para melhorar minha avaliação você pode fazer isso é uma coisa de não concorrer você pode brecar a chegada do cara no limite esse cara prefeitura ah mas como é que faz isso câmera dos vereadores projeto de lei o motorista que tiver na colaboração de massa o algoritmo criado pela prefeitura o número x não poderá mais dirigir a gente chegou no ponto a gente já está envolvendo leis então assim não é só a tecnologia e a vontade então de qualquer maneira a gente volta para o modelo antigo quer dizer leis sempre alteraram a comunidade a sociedade sempre melhorou a gente sempre conseguiu melhorar as coisas através de lei que as vezes nem são cumpridas então a gente não volta para o outro patamar a gente é um espiral você toda vez que a gente começa a gente volta a gente não melhora é um espiral você tem um ponto aqui que hoje você tem todos os motoristas do Rio de Janeiro não são avaliados por ninguém se eu consigo que todo mundo comece a avaliar é melhor ou é pior? melhor estou em ponto então não estou voltando para o mesmo ponto não, voltando pela necessidade da areia é que existe uma ideia de que vocês estão trabalhando num mundo de paraíso não tem paraíso vão continuar as contradições só que as contradições hoje elas têm uma contradição de um milhão de pessoas e a gente vai melhorar para ser mais confortável para a sede nossos problemas vão continuar não é perfeito a gente não está indo para o mundo perfeito eu não estou falando para vocês estamos saindo do mundo imperfeito e estamos indo para o mundo perfeito o que eu estou dizendo é que nós estamos melhorando algumas coisas e nós não vamos voltar para o mesmo ponto é uma espiral nós estamos aqui na espiral nós vamos voltar e nós vamos chegar para uma nova lei dentro de um novo modelo eu não estou falando que é só tecnologia eu estou falando que a tecnologia permite que a espiral suba e hoje ela não está subindo ela está parada no círculo entendeu eu estou colocando uma espiral que volta para alguns pontos agora precisa de uma nova lei então volta tudo para trás não volta para trás a espiral está aqui e aqui está aqui o que eu estou falando é que essa roda aqui está parada aqui o que a tecnologia está fazendo ela está criando uma possibilidade de subida da espiral para um outro mundo e aí eu vou subir e vou chegar no mesmo ponto mas eu não estou voltando para a mesma posição porque a gente tem esse discurso mas isso aí volta ou não volta não é talvez eu tenha me explicado errado não é a questão de a gente volta para o mesmo ponto mas parece que a gente está sempre carregando o mesmo problema a gente pega aquele problema que é gerar uma lei que a gente não conseguia 500 anos atrás a gente não conseguia gerar uma lei a gente bota na sacola vem trazendo e vai gerando novos indicadores mas vem trazendo a lei e quando chega uma discussão tem que gerar outra lei já estou trazendo esse problema daqui a 20 anos para resolver isso tem que gerar uma lei mas eu não consigo gerar a lei e vai carregando então a gente sempre parece cair no problema o que é uma lei? alguém faz um projeto de lei ele é votado uma lei é um código sim uma lei é um código o que é aquele é um código? como é que as coisas são? um código de computador é igual a uma lei um advogado um legislador ele faz um código para a sociedade é um código meu condomínio está pagando uma grana para fazer a autoavaliação todos os condomínios do Rio de Janeiro estão fazendo por que isso aconteceu? quase aquele prédio que caiu não sei a da cidade caiu aquele prédio morreu não sei quantas pessoas e a prefeitura disse eu não tenho condições de fiscalizar tudo isso alguém um gênio da raça imaginou o seguinte se eu não consigo fiscalizar autoavaliação autofiscalização a responsabilidade da fiscalização é do prédio ele tem que contratar uma empresa de engenharia para fazer a fiscalização então o que você tem? você tem um problema que você não tinha solução para aquele problema você desenvolveu um código e criou uma nova lei por que você não fez antes? porque o problema não tinha acontecido ou estava para acontecer ninguém importava morreu gente criou um fato criou uma nova lei então a sociedade vive numa relação como um programa de computador você desenvolveu um programa o programa é bacana começou a dar uns problemas muito uso começou a aparecer os bugs você vai lá e corrigir os bugs você não vai abrir mão de ter o código para fazer o programa como você não vai ter uma coisa de mudar as leis as leis vão mudar sempre as leis se adaptam a partir dos problemas então assim não é que a gente agora vai criar a sociedade vai ter leis não existe sociedade sem lei mesmo que você diga assim a sociedade se abriu vai ter uma sociedade que vai ter lei vai ter regras se eu quiser pegar uma faca e matar a net tem que ter uma lei dizendo você não pode fazer isso se não for lá mato ela matei ela qual o problema eu posso matar não tem nenhuma lei que diga aqui não não, olha só não pode matar as pessoas não pode jogar lixo na rua porque se todo mundo jogar lixo na rua ninguém vai conseguir andar não tem garia para todo mundo então quando você fala ah vai voltar para o ponto dele ou não você vai ter que refazer o código porque tem um bug que sempre vai estar com versões então nós não vamos voltar para o mesmo ponto nós vamos precisar dentro deste processo do espiral em algum momento vai esbarrar a lei quer ver um outro exemplo os caras estão querendo lá nos Estados Unidos implantar o UBS o táxi tem os taxistas que podem pegar passageiros aí vem o aplicativo e diz assim olha quer alugar o seu carro para dar carona tá aqui no aplicativo você dá uma carona e você lhe paga uma grana matou uma organização que está estruturada só quem pode pagar pegar passageiro é táxi e ônibus e metrô e trem agora o passageiro também pode fazer lotada é uma lotada digital e agora? mudança de lei ou muda a lei ou não pode mas aí como é que faz? aí o cara não pode vamos perseguir os caras mas aí como é que fiscaliza aquilo tudo? como é que fiscaliza 10 mil caras dando carona? quem é carona mesmo quem é pago quem é carona quem é pago etc então o cara vai legislar olha pode mas o cara para fazer isso tem que se cadastrar não sei do que mexer na lei então você mudou então o que eu estou falando? quando e vocês têm insistido nesse ponto né ah mas isso está voltando não volta eu digo para vocês é o seguinte eu não acredito no progresso humano isso é uma coisa importante eu não acredito na evolução porque por exemplo a Alemanha ela vem caminhando você dá escola para todo mundo todo mundo estuda não sei o que aí um belo momento tem uma crise de desemprego seríssima vem um maluco e diz assim vou dominar o mundo todo vou matar aqui uma tribo que eu não concordo com essa tribo que evolução foi essa? então eu trabalho com a ideia de taxas e contextos dependendo de um contexto você pode virar de novo se cair por acaso não sei se você vê o Walking Dead o Walking Dead é isso o zumbi epidemia de zumbi cara é um matando o outro acabou a lei a lei ali é o seguinte eu com a minha arma e você com a sua não enche meu saco se você descobrir um buraco lá eu quero entrar no seu buraco que vão te matar e tal não tem lei então eu acredito na evolução humana eu acredito que e aí o que eu acredito é quando você tem uma relação você tem uma relação entre o tamanho da população e a sociedade que você precisa ter com esse tamanho da população ela tem que ser compatível e você vai criar tecnologias para tornar isso mais compatível nós não vamos evoluir nós vamos equilibrar a relação estrutura da sociedade com a população com sobres e desces aí se o Brasil por exemplo tiver digamos começou a entrar em crise já começou a ter outros problemas que a gente não tinha no momento do crescimento se cair um meteoro no planeta tudo que a gente avançou em uma série de coisas vai voltar a ter escravo ah nunca mais vai ter escravo não tem escravo inclusive continua tendo escravo eu vi um filme no documentário da Indonésia da ditadura da Indonésia na Indonésia o cara falando que matou milhares de pessoas fez assim holocaustos e o cara contando no filme foi isso agora todo mundo falando que nunca mais vai acontecer o Brasil está acontecendo na Indonésia o cara contando como é que ele matava as pessoas o cara falou assim sai matando os chineses aí encontrou o sogro dele ele falou pô o cara é chinês matei mandou matar os chineses matou lá não sei quantas vezes são quatro horas como é que chama esse documentário? eu posso depois mandar para vocês esse documentário passou quatro horas não conseguia assistir todo os dinamarqueses deixavam as câmeras para o pessoal do Esquadrão da Nóis e falavam filme aí o que vocês quiserem os caras contam aquilo olha tem uma cena nesse filme que vocês não vão acreditar os caras sobem em cima de uma mesa ah vamos mostrar como é que a gente matava os caras a gente levantava a mesa botava o pescoço dele embaixo da mesa e aí estava pulando na mesa e cantando e o cara está contando como se estivesse falando de assim não aqui a receita de bolo e passou no festival isso aconteceu há 10 anos e não foi há 1940 agora tudo bem e os caras estão lá e não foram presos então eu não acredito na ideia da evolução eu acredito na ideia da relação então quando você às vezes se estraga essa questão é assim ah não a gente então vai voltar não volta quando a gente vai implantar essa nova governança essa nova governança e não vou dizer mais para você se for dentro do que eu tenho estudado a gente vai entrar nós não vamos ver isso tá mas na lógica se isso aí faz sentido nós vamos entrar agora no espiral positivo consolida depois ela entra de novo em decadência né ela entra de novo em decadência porque vai haver um controle que eu acho que já está acontecendo de certa forma o Google e o Facebook já controlaram já centralizaram de novo né só que eles não conseguem se sustentar com isso na minha opinião vão quebrar mas já houve aí certa forma uma micro centralização né houve uma micro centralização eu só acho que não é sustentável porque o cara hoje que está no Facebook agora estão botando anúncio no vídeo na tua linha do tempo estão botando anúncio a galera vai falar pô cadê aí esse cara está botando anúncio na minha linha do tempo eu não vou ganhar nada aí vai vir um maluco agora vai dizer assim o meu Facebook é diferente eu distribuo dinheiro para os pobres eu sou Robin Hood opa eu posso ter os meus amigos na minha alma grana estou dentro é uma coisa no YouTube se exibiu o anúncio inteiro em vez de os 5 segundos iniciais você ganha uma graninha mais ainda você ganha mais que nem no YouTube eu hoje tirei não sei se vocês viram eu tirei a minha monetização porque pô eu boto o vídeo lá inclusive aqui das aulas já tem um anúncio e quando é que o cara não me paga nada pô não quero no dia que chegar o YouTube da vida o YouTube 3.0 dizendo assim pô aqui é diferente se eu botar um anúncio eu te dou 10 centavos pô 10 centavos eu já pago uma bala para o meu filho estou dentro é até engraçado você fala da monetização porque eu vejo gente às vezes falando que ganha eu ganho pagam lá em dia mas tem que ter um tem que ter um número X a coisa é tão injusta que é o seguinte eu tenho 40 mil views mas eu só ganho no post que tiver acima de 3 mil views então se eu tiver 50 posts cada um com 200 eu não ganho nada não é por falta de algoritmo que o Google tem problemas de cálculo porque pô sinceramente é a empresa dos algoritmos foi muito boa essa discussão nossa hoje porque ela hoje eu acho que ela deu uma uma centrada Santiago fala alguma coisa eu acho que é muito assunto para ser discutido e digerido se eu tivesse que selecionar uma coisa de toda essa aula eu diria o seguinte aquilo que o Fábio estava falando quando ele era discutindo com você quando ele estava condenando que não acredita numa mudança ou em algum projeto sem liderança e o Gustavo falou aqui porque muitas pessoas estavam aqui estavam pagando para ver vendo até onde ia o que ia ser possível nessa aula nessa inovação nesse projeto de inovação eu te digo o seguinte eu aqui também não acredito que essa pessoa ou o presidente ou o ex-prefeito ou o outro prefeito vai mudar ou vai implantar a inovação eu estou aqui na primeira aula que você perguntou o que a gente queria fazer a inovação eu disse uma das coisas que eu disse que eu estava aqui por curiosidade para ver o que se tratava e queria fazer eu te digo o seguinte eu estou conversando que eu quero continuar agora eu quero continuar não por conta daquela pessoa dessa pessoa do projeto que vai acontecer hoje ou amanhã dependendo de alguém seja o prefeito o presidente mas se que algum dia eu acredito que algum dia isso vai acontecer criando empresa diferente ou não que eu particularmente não acredito vou criar uma empresa nova para fazer tal coisa eu acho que tem que nascer tem que evoluir tem que nascer como um apêndice de uma estrutura que já exista e vai crescendo até que fique maior do que a outra foi assim que para mim nasceu era uma uma partezinha do IPP cresceu tanto que acabou criando uma vida própria uma diretoria entendeu é nisso que eu acredito não só mais do que acreditar eu acho que a realidade não vai permitir que seja diferente porque já vai ser difícil assim criar uma empresa nova só se tiver um mega patrocinador que eu não sei quem é não vai ser um prefeito que teoricamente fica 4 no máximo 8 anos eu acho que tem que crescer aos poucos até ficar maior do que o organismo antigo mas o que me motiva a estar nesse curso nessa aula não é acreditar que alguém vai fazer isso hoje ou amanhã mas que em preparar todo mundo aqui todo mundo que está participando para que algum dia quando surgir a demanda quando a demanda da população obrigar algum gestor a ter isso pronto como você falou a Ipna Riva esteja pronta a responder dizer olha eu tenho condições de fazer o que me motiva a estar nesse curso é o que eu falei para o Fábio vou falar para você quer dizer o que a gente discutiu é e eu volto a dizer o importante é você criar o nome que eu acho você pode chamar de núcleo laboratório piloto sementeira qualquer coisa um núcleo dentro da Iplan que tem uma visão alinhada desse futuro que esteja começando a girar em torno desse futuro experimentando um novo modelo de trabalho fazendo projetos de colaboração digital para experimentar o modelo que no momento em que tiver o pico da demanda o que eu acho uma coisa engraçada desse processo é o seguinte esse pico da demanda essa é uma avaliação que eu tenho não será um crescimento de 0 1 2 5 6 não vai ser assim vai ficar ele vai sair de 0 para 100 entendeu essa eu acho que não é uma coisa assim de repente vai ter um fato qualquer que vai de repente assim ó galera agora é isso puff e aí você vai ter que estar pronto de sair de 0 para 100 eu tenho a condição de sair de 0 para 100 eu tenho a condição de fazer isso é essa que é a minha aposta então eu digo assim não é o importante eu não quero que passe a ideia de que eu estou defendendo a ideia eu estou falando isso é um anel para mim se eu chegar em uma empresa e o cara fala assim pô você acha que tem que criar um espaço fora pode ser com CNPJ não pode ser um lucro pode ser um departamentozinho um cantinho um canto a única coisa que eu tenho certeza é que tem que ser separado porque senão fica intoxicado pelo modelo atual Daniel fala primeiro eu queria pedir desculpa pelo atraso cheguei hoje de manhã e descobri que a chefe tinha marcado em reunião comemorável acho que pedi alguma coisa alguma coisa bastante coisa tem a gravação você pode escutar aí eu me recupero e do que você viu o que ficou para você essa ideia de ruptura já que está vindo desde as primeiras aulas a gente está sempre aplicando um monte para os teóricos e agora hoje pelo menos tudo que eu peguei já está sendo pensado para ser aplicado em cima da própria empresa isso eu achei legal já começar a pensar a aplicação disso em cima de nós mesmos o que destacou para mim desse encontro de hoje foi a questão do acreditar eu acho que isso eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho eu acredito eu acho que vai dar certo pode ter condição e a gente questionou cada um colocou sua opinião eu acredito mas eu acredito no sentido de desafio desafio que vai necessitar de muita energia para a gente poder seguir adiante que eu acho o projeto a ideia eu acho muito boa eu acho sensacional e acredito também que um projeto desse tipo vai de encontro para aquelas pessoas que buscam uma autorealização no trabalho não apenas no dinheiro eu sei o dinheiro é muito importante eu gostaria de entrar no projeto mas se não for eu acho que a autorealização em si por estar cumprindo com algumas coisas que a gente imagina que vão ser importantes para o coletivo questão de deixar legado de deixar algo construído no mundo isso também é importante e eu penso que não vale a pena a gente deixar fazer depois esperar vir a demanda de um gestor posteriormente porque senão vai cair o esquecimento é preciso estar fazendo mesmo que pequenos projetos estar movimentando porque aí surgindo uma demanda maior o grupo vai estar preparado porque se a gente fizer e esperar uma demanda isso vai cair no esquecimento aí vai acabar eliminando entendeu faltou falar uma coisa em relação a isso é que a turma avançada a preparação da turma avançada hoje é a criação preparando o pessoal para poder criar laboratórios nas secretarias criando laboratórios na secretaria mostrando o modelo na secretaria as pessoas vão começar a pensar nos problemas de lá e aí sim trazer para o laboratório demandas para desenvolvimento que amplia o que tem que ampliar é a visão e o que tem que ampliar mais fortemente a partir de todo argumento é essa ideia da ruptura se a gente percebe que vai haver esse rompimento vamos planejar esse rompimento não vamos deixar que isso aconteça nas coxas porque senão o que vai acontecer? todo mundo vai chegar uma hora e vai ser surpreendido vai estar todo mundo já com tudo já está despreparado novamente porque a gente esquece as coisas o tempo passa muito rápido e daqui a pouco se isso não é exercitado cotidianamente isso é um risco que eu acho que não concorda porque a demanda de coisas já está muito intensa já tem demandas de fora muito intensa que podem ser complementadas pelas coisas que vão ser sugerindo aqui dentro já tem um fluxo de coisas sendo pedidas essa ideia nas secretarias como que é? já está sendo feito? a ideia a gente fez o powerpoint e a ideia de criação do laboratório é capacitar as pessoas que já estão no laboratório para montar esse curso de capacitação nas secretarias e criar os laboratórios nas secretarias muito boa ideia pois é então aí seria um serviço da implanta ir lá criar o laboratório e aí a partir aí você vai dizer mas o cara vai desenvolver lá? o cara lá vai pensar os problemas e tal e vai dialogar aqui olha sim é uma ponte né? vai ter um diálogo para poder dizer olha bem legal eu adoraria participar boa fica aí eu tive a descoberta como é que vai funcionar isso ainda e como é que a gente vai conseguir fazer esse software e tal para ajudar e realmente a esperança se há esperança aí de algum movimento que mude alguma coisa ajude a sociedade quero fazer parte então acho que é por isso que eu estou aqui ainda as pessoas vierem acho até difícil antes do final do curso você até perguntar não se hoje você já acha que não tem tem 0% de esperança pode sair acho que o cara tem que chegar até o final para realmente avaliar tudo chegar até onde o link está hoje para ver se realmente ele está desconfiado ou não se ele está desesperançoso ou não ainda com o pé realmente atrás de como a gente vai poder passar de uma indicação de uma voz para realmente ter uma mudança realmente da poder a gente discutiu muitas coisas mas muitas coisas até as leis que você citou a questão da UBS a questão de avaliação e a questão lá da autoavaliação que vocês estão fazendo são leis que na verdade estão dando facilidades à prefeitura você não passou nenhum exemplo em que a gente cria uma dificuldade para a prefeitura e que eu acho que a gente vai ter mais dificuldade esse exemplo de lei que eu acho difícil a gente conseguir criar se eu chego lá hoje com um projeto de lei que facilite que disonere a prefeitura isso fatalmente passa é fácil agora se eu chego com outro projeto lá tentando botar ordem na casa isso já fica meio de lado então é realmente esse poder que eu quero ver como a gente consegue chegar lá se tiver com eu compartilho da visão da visão do Eduardo eu acho que assim minha visão como se eu for voltar um ditado popular que eu usei numa aula passada aí vem pra dica tocar fogo no coteiro mesmo é ver a coisa sabe tomar outro rumo eu acho uma falha como eu mencionei uma falha bem grande não ter gestores diretamente nas turmas eu gostaria muito de ver isso até pra pra você estar discutindo cara a cara acho que isso aí tem que ser visto com uma certa como eu também situa realmente você colocar projetos que sejam bons pra prefeitura é uma coisa você colocar projetos que de alguma maneira podem avaliar negativamente uma administração isso é outra nós estamos num ambiente político e é um ambiente político antes de ter um cidadão tendo um voto isso é o contrário que está mentindo o cara primeiro vai tentar interpretar o poder pra depois pensar no seu eleitorado então assim ver isso na prática falar que aí está todo mundo especulando isso aqui é muito político teoria não sei o que mas eu acho que ver a coisa acontecendo vai começar a botar coisa em prática e esbarrando nos 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 problemas e tentando ver quais são os mecanismos que a gente tem que enfriar pra solucionar isso acho que aí a coisa realmente vai ficar interessante eu acho minha avaliação da aula de hoje foi assim foi uma aula super importante eu me preparei até um pouco talvez pra essas conversas porque eu acho que o meu papel é um papel de aula participativa é uma aula interessante porque você tem que aprender a entender como você o que você tem que mudar como você não é uma coisa assim as coisas estão prontas então é e o processo não é trazer a ideia da metodologia quais são as dificuldades que as pessoas tem de entender a visão e o que é uma madureza conversando com as pessoas em que eu não estava ainda amadurecido o que você tem que reforçar então acho que a aula foi muito legal e eu vou te dizer é o questionamento é fundamental pro processo fundamental né agora uma coisa que eu acho que eu amadureci é tem que haver o mínimo de esperança pra poder trabalhar porque não é o caso eu quando falei não falei de vocês eu falei no geral não foi uma coisa específica que eu digo o seguinte é um aprendizado que eu tenho se a pessoa diz eu não acredito em mais nada essa pessoa não pode trabalhar com inovação entendeu e tem que ter pelo menos um por cento de possibilidade pra você poder trabalhar com aquele um por cento e crescer aquele um por cento se não e aí as vezes a pessoa pode dizer olha eu não acredito que é em plano e eu não sei também ah eu não acredito que é um setor público beleza mas aqui não é uma metodologia que foi desenvolvida pra eplan é uma metodologia genérica desenvolvida pra aplicação em vários lugares que a gente está tentando aplicar aqui com vários problemas que eu acho que a gente vai ter e que pode acontecer por exemplo pode chegar aqui em plano claramente sei lá o prefeito chega pro Ricardo Ricardo te agradeço mas vou te botar outra pessoa pra uma questão política minha aqui que eu tenho que agradar não sei quem o Ricardo sai o cara chega e fala o que? laboratório de inovação? meu irmão vaza acabou saco beleza é uma coisa conjuntural específica da estrutura da eplan que não invalida tudo isso que a gente está discutindo absolutamente eu falo sempre as pessoas eu não estou dando aula para funcionários da eplan eu estou dando aula para pessoas que por acaso são funcionários da eplan que por acaso é meu cliente que por acaso eu gostaria de melhorar a estrutura da empresa mas a minha aula é para as pessoas nunca veio CNPJ assistindo a aula comigo nunca já tentei mas nunca veio sempre vem pessoa física então o cara que vem para mim eu quero que essa pessoa física esteja capacitado a entender o mundo ver as possibilidades ver aonde ele pode se inserir no mundo e como ele pode ajudar por acaso se puder fazer isso na eplan seria maravilhoso mas se não tiver oportunidade a pessoa pode dizer também o seguinte depois de tudo que eu vi nesse curso eu quero ser da empresa ou se a empresa abandonar esse projeto de inovação eu quero ir para uma empresa que está fazendo um projeto parecido com isso sei lá aí você vai dizer ah mas a empresa apostou tudo e não teve não a empresa quando aposta num projeto desse ela está apostando que brasileiros estão aprendendo sobre isso e podem aplicar isso em algum lugar não necessariamente aqui ou em outra empresa ou em outra secretaria não sei lá entendeu só um aplauso gente valeu galera então segunda-feira e aí Obrigado.